Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhoras e senhores que está de estado, bom dia a todas e a todos. Queria naturalmente dar as boas-vindas ao senhor ministro, à senhora e aos senhores que está de estado, a esta nossa reunião da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e naturalmente também dar conhecimento, só para relembrar a todas e a todos que a nossa grelha de tempo prevê 10 minutos iniciais para intervenção do Governo, prevê depois 8 minutos a cada grupo parlamentar com resposta de seguida do Governo, prevê depois ainda uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta a todas as questões por parte do Governo e prevê ainda uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhor e cada senhor deputado inscritos, cabendo ao Governo 10 minutos finais para resposta a essas últimas questões. Assim sendo, vamos iniciar os nossos trabalhos com a intervenção inicial do senhor ministro, senhor ministro, com 10 minutos disponha para usar como bem entender. Por favor. Muito obrigado senhor presidente, senhor presidente e senhores deputados, muito bom dia. Foi no dia 21 de abril que estivemos juntos pela última vez numa audição regimental, estávamos em pleno estado de emergência e começámos a fazer um primeiro balanço daquilo que era o impacto na economia que a pandemia estava a ter e também das medidas de política económica que o Governo estava a tentar colocar em prática para amortecer esse impacto. Nessa altura pude partilhar com os senhores deputados que a perspectiva do Governo era que no combate aos efeitos económicos desta pandemia deveríamos definir três tempos. O tempo do confinamento, em que tentaríamos conter a propagação da doença, fazendo com que ao mesmo tempo não houvesse uma queda precipitada e portanto o foco das medidas económicas era o de preservar a capacidade produtiva das empresas, proteger o emprego e sustentar o rendimento das famílias. Que uma segunda fase seria a fase de estabilização, em que após o levantamento das restrições iríamos tentar apoiar a economia num arranque tentativo onde a procura ainda é incerta e ainda temos algumas indefinições relativamente aos próximos tempos. É isso que estamos a fazer agora e daqui até ao final do ano, temos que apoiar a economia neste tempo de retoma gradual e progressiva e é por isso também que o Governo se prepara para aprovar um plano de estabilização económica e social que tem vindo a discutir com os vários partidos aqui representados. E depois teremos um terceiro tempo que será o tempo da retoma, da retoma económica. É um tempo articulado com as políticas e os recursos que a Comissão Europeia se prepara para aprovar e que a partir do final deste ano, no princípio do próximo ano, poderão sustentar de forma mais continuada aquilo que são os esforços de adaptação da nossa economia a uma fase nova de crescimento e de prosperidade, mas também de suportar aquilo que foi o impacto mais duradouro desta crise. Eu queria fazer um pequeno balanço daquilo que, em termos de confinamento, o impacto das medidas económicas do Governo suportou. O impacto mais violento da crise ter-se-á verificado na segunda quinzena de março e na primeira quinzena de abril. Já sabemos que na segunda quinzena de março a queda do PIB relativamente ao mesmo período homólogo de 15 dias terá sido de 24% a 25% de redução da atividade económica. Provavelmente o mesmo nível se verificou na primeira quinzena de abril. Isto significou que, no primeiro trimestre deste ano, a queda da economia foi de cerca de 2,3% relativamente ao período homólogo e que isto foi, sobretudo, decorrente de uma quebra muito significativa das exportações pelo encerramento dos mercados externos. Maio foi já um mês de alguma recuperação, um mês em que não apenas o ritmo de crescimento do desemprego se atenuou, como também começámos a verificar algum crescimento nos índices de produção industrial e nos índices de confiança dos consumidores. As medidas que o Governo apoiou, que foram, essencialmente, a tentativa de fazer chegar liquidez às empresas por várias formas, seja através dos sistemas de incentivo, seja através de linhas de crédito que foram criadas, seja através de moratórias fiscais e de contribuições para a segurança social, chegaram já a um conjunto muito significativo de empresas. Posso dizer que, neste momento, do total de linhas de crédito aprovadas no conjunto, até o momento, pelo Governo, já cerca de 3.583 milhões de euros chegaram às empresas. Do ponto de vista de apoios no contexto do lay-off simplificado, eles chegaram inicialmente em cerca de 100 mil entidades empregadoras e 780 mil trabalhadores, com um total de pagamentos de 321 milhões de euros relativamente ao período inicial. As prorrogações de lay-off já chegaram a menos entidades empregadoras. Só 46 mil entidades empregadoras apresentaram pedidos admissíveis de prorrogação dos períodos de lay-off, abrangendo 353 mil trabalhadores. Portanto, no seu conjunto, aquilo que verificámos é que este esforço ajudou efetivamente a proteger o emprego e, à medida que, sobretudo, as empresas do setor industrial vão retomando a atividade, vão retirando trabalhadores do lay-off. Nos sistemas de incentivos, tentámos também apoiar a adaptação das empresas a este período. Por um lado, o sistema de incentivos COVID-Inovação teve uma procura muito superior aos 100 milhões de euros que foram colocados inicialmente no aviso. Já foram aprovados apoios no montante de 92 milhões de euros e este aviso vai ser agora reforçado nos próximos tempos, desde logo pelo Compete, em cerca de 75 milhões de euros, mas outros se seguirão. Nos sistemas de incentivos à inovação, que apoiaram as empresas que procuraram adaptar processos e produtos às necessidades agora criadas por esta pandemia, já foram aprovadas as operações de um montante de 95 milhões de euros. E o programa Adaptar, dirigido a microempresas e outras pequenas e médias empresas, já esgotou a dotação para as microempresas e está também muito próximo daquilo que é as pequenas e médias empresas. São apoios que demonstram que as nossas empresas estão a fazer um grande esforço de adaptação, que não se inibem do esforço de investimento ainda nesta altura, o que nos dá algumas razões para ter esperança. Entramos agora numa fase diferente. À medida que fomos desconfinando a nossa vida societária, a nossa vida económica, as empresas vão retomando atividade, mas ainda com grandes incertezas relativamente à evolução da procura do mercado e também do próprio comportamento dos consumidores. E é por isso que o Governo se prepara para fazer aprovar um plano de estabilização económica e social nesta semana mesmo. Este programa, como os senhores deputados já terão sido informados, assenta essencialmente em quatro pilares. Um pilar institucional, um pilar relativo ao apoio às empresas, um pilar de apoio ao emprego e um pilar social. Trata-se agora de assegurarmos que nesta fase de retoma as empresas continuam a ter capacidade de aceder a crédito, que reforçamos isso com um apoio à capitalização das empresas que, sendo empresas com perspectivas de crescimento e com uma situação sólida pré-crise, possam ter visto a sua situação de balanço afetada pela crise económica que se seguiu. Trata-se também de tentar prolongar os apoios ao emprego, agora já não na perspectiva de apoiar o encerramento da atividade e a suspensão dos contratos de trabalho, mas pelo contrário apoiar aquilo que seja o exercício da atividade pelas empresas. Finalmente, na vertente social, trata-se de adequar os apoios sociais que estão existentes a uma fase que já não é uma resposta caso a caso à situação de emergência, mas procurar dar também uma perspectiva mais estável. No próximo mês de julho, esperamos ver aprovado pela União Europeia o conjunto de instrumentos que vão apoiar os próximos tempos e a retoma económica. Trata-se não apenas de aprovar o próximo quadro financeiro plurianual, mas também de aprovar o chamado instrumento de resiliência e recuperação, que procurará apoiar as economias europeias, não apenas no esforço de superação da crise, mas também de reforçar aquilo que são as prioridades que a União Europeia definiu para os próximos tempos, aquelas que colocarão a União e todos os seus Estados-membros num caminho de ganho de competitividade e de prosperidade para as nações. Trata-se, ao fim e ao cabo, de assegurar que teremos a possibilidade de apoiar os esforços das economias, das empresas, das sociedades e das cidades a uma nova época de descarbonização, de transição energética, de uma economia circular e já não é extrativa. Trata-se de apoiar os esforços de digitalização da sociedade e das empresas, capacitando também as pessoas, trata-se de reconstruir a capacidade industrial europeia, aumentando a resiliência da União e reforçando a sua autonomia estratégica relativamente a certos fornecimentos essenciais. Trata-se de uma oportunidade muito grande para a União, trata-se seguramente de uma oportunidade muito forte para o nosso país conseguir dar um salto significativo em matéria de produtividade. Tenho dito que se pudermos aplicar bem os recursos que vamos ter à nossa disposição em investimentos reprodutivos, apoiando as nossas empresas a darem o salto e o crescimento no sentido da produtividade, no sentido do reforço da sua capitalização, poderemos seguramente acelerar o processo de mudança que estava em curso nestes últimos anos e que nos permitirá projetar construir uma sociedade mais justa, mais próspera, em que a produtividade assenta em fatores como as qualificações dos cidadãos e a competitividade das nossas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos início às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Presidente, desculpe, importa-se de mandar desligar aquele ecrã, aquele que não para quieto e criar aqui alguma perturbação? Eu estava a ver, porque os deputados estavam muito perturbados e sempre prestarem atenção. Muito obrigado. Iremos fazê-lo, com certeza. Eu próprio estava a ficar perturbado com os vossos reações. Era do bem que não é. Muito obrigado. Tenho a palavra o grupo parlamentar do PSD, mas até a informação que é o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor, oito minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Presidente. Realmente, como disse o Sr. Ministro, a última lição nesta comissão foi no dia 21 de abril, é verdade. Era um momento de confinamento, de lutas sem entregas contra o vírus, o país e o mundo em estado de emergência. Hoje estamos em estado de calamidade. E calamidade é precisamente aquilo que nós não queremos, que aconteça nas empresas em Portugal. Mas é uma razão de preocupação, é o estado de grande calamidade o facto de elas não estarem a elaborar nos termos em que deviam estar e o facto da procura não existir. E, portanto, há aqui uma preocupação enorme nas empresas em Portugal hoje. Ao longo deste período, portanto, quase três meses, a atividade tem praticamente parada, Sr. Ministro. Não houve atividade económica praticamente nenhuma. E há aqui um problema gravíssimo que temos que resolver. O PSD, como sempre disse e voltámos a referir aqui hoje, tivemos sempre do lado das soluções. Quisemos sempre apoiar a economia, apoiar os portugueses, apoiar que não houvesse quebra de rendimentos, que houvesse preocupação com as empresas e apoiar quem estava a produzir nesse momento. E dissemos na altura, também no dia 21 de abril, Sr. Ministro, que havia aqui uma necessidade de recuperar a normalidade com a minimização do impacto no rendimento das pessoas, foi o que se fez, com o retome gradual da atividade das empresas e com a recuperação da liberdade da circulação das pessoas. No fundo foi isto que estivemos a fazer e foi rigorosamente isto que na altura disse o Sr. Ministro, nesse momento. Este é um caminho que tem sido feito, isto é mesmo verdade. Mas também é verdade que muitas vezes, com uma forte incapacidade de perceber a realidade e sem respostas tão rápidas como se exige a um Governo, e às vezes acontece isto, é importante atuar sobre a realidade de forma que tenha eficácia. E é esse o ponto. Sr. Ministro, ou o Governo, nesta fase, é capaz de responder com a velocidade e intensidade que se exige ou teremos mesmo um problema gravíssimo e não vale a pena. Podemos estar aqui a conversar amanhã inteira e a trocar aqui umas impressões, umas opiniões nos vários partidos, mas as empresas lá fora sabem que é assim e que é essa que é a realidade. Coloco-lhe algumas questões, Sr. Ministro, que me parece que são da máxima importância para as empresas. Já as referiu ao longo da sua primeira intervenção, mas parece-me que vale a pena voltar à carga. O tema do lay-off, Sr. Ministro, o lay-off, o Sr. Ministro reconheceu na altura e reconheceu bem que o Governo falhou na resposta imediata, digamos, ao lay-off. Não foi na decisão de assumir o lay-off como uma medida possível para manter, ou pelo menos, não é manter, mas pelo menos minimizar o impacto na quebra de rendimento dos trabalhadores, mas a verdade é que o Governo no momento falhou. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. Como é que está o ponto de situação do pagamento do lay-off das empresas? Eu gostava de saber isto. Como é que está? Como é que vai ser? Estão já a receber em tempo? Continuam a haver atrasos? Enfim, acho que é necessário ver-se isto porque as empresas hoje que não estão a laborar e têm que suportar os pagamentos dos salários dos trabalhadores, ou pelo menos parcialmente, sem estarem a trabalhar. O que é que o Governo vai fazer com o lay-off? O tema está no debate público, nós sabemos que sim. Imaginemos também que esteja no plano de recuperação que o Governo vai apresentar, mas eu gostava de saber qual é a opinião do Sr. Ministro da Economia sobre este tema, o tema do lay-off. O que é que vai fazer? Que alterações prevê para o futuro no atual regime? Já agora uma nota que me parece que é muito importante também é dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. Tivemos aqui uma discussão perfeitamente desnecessária ao longo destes últimos meses sobre o tema dos sócios-gerentes. É inacreditável como é que o Governo não percebeu que havia necessidade de responder a pessoas que estão a trabalhar todos os dias, a ter que pagar os seus salários e foi preciso o Parlamento, e bem, é o seu papel também, com os votos contra o Partido Socialista e com o desacordo do Governo, aprovar aqui uma lei, que não é a melhor de todas, digamos assim, mas é que consegue responder à necessidade de pagar também, ou minimizar o impacto no rendimento também dos sócios-gerentes, que têm que pagar os salários dos trabalhadores e portanto também têm que o receber, e acho que isso é fundamental, e acho que o Governo aqui teve mal também, deixe-me dizer, Sr. Ministro, teve mal, desnecessariamente mal. Porque teve sempre o nosso apoio, o apoio do PSD, e esta insistência, e também da parte do Partido Socialista, era perfeitamente desnecessária. Não estamos em tempo de travar este tipo de lutas, ou este tipo de questões que não resolvem o problema das pessoas. Em relação às linhas de crédito, Sr. Ministro, já referiu aqui que estão disponíveis nas, imagino eu, creditadas nas contas das empresas, 3.583 milhões de euros, foi o que foi o montante que referiu agora mesmo na sua intervenção inicial. Deixa-me fazer uma pergunta, Sr. Ministro, sobre as linhas de crédito. O programa que falou agora mesmo, o programa Adaptar, em poucos dias acabou. Sinceramente, acho que é uma boa ideia, sem dúvida, apoiar as empresas, as microempresas, mas é uma boa ideia que é curta, é pequena. E essa resposta do Governo, não abrir um novo, alargar um pouco mais, aumentar este montante, são montantes relativamente pequenos para a dimensão da crise, e que têm um impacto muito importante na vida das microempresas, das pequenas empresas, acho que valia a pena aqui o Governo pensar nisso também. Pensar mesmo e atuar já, porque mais tarde podemos ter empresas que já acabaram, já fecharam e não voltam a abrir. Portanto, o tema hoje é o tema da salvação. Um bocado, Sr. Ministro, referiu aqui, e referiu bem, temos aqui várias fases desta fase, a fase do confinamento, estabilização, retoma. Isto é a fase da salvação. É a fase da salvação das empresas ainda. É a fase da retoma e de salvar empresas. Eu acho que estamos ainda nessa fase. Gostava e eu de estarmos já numa fase mais avançada de retoma. Esperamos que em 2021 as coisas sejam diferentes. É importante vermos isto. O tema das linhas de crédito, Sr. Ministro, fala-se sempre de uma questão que tem a ver com o montante disponibilizado já na conta das empresas. Oh, Sr. Ministro, tanto quanto eu sei, é uma pergunta que eu lhe faço, tanto quanto sabemos, o atual protocolo que o Governo, que o Estado fez com os bancos em relação às linhas de crédito criadas, 6.2 mil milhões de euros, tem um limite de utilização desse crédito muito elevado. Uma empresa faz um contrato com um banco e com a Norgaranta, ou a Lisgaranta, com as SGMs, e fica tudo completamente formalizado, está perfeito. Só que o crédito, de acordo com a ordem da empresa, vai ser feito daqui a um ano. É evidente que se isto for assim, não estamos a responder indiretamente às necessidades das empresas. Faz sentido que haja um tempo de utilização, pode ser um mês, dois meses, mas não faz sentido que haja um prazo muito alargado. A pergunta que eu lhe faço é se não faria sentido que estas linhas de crédito, que são necessárias para atuar indiretamente sobre as empresas, não sejam encurtadas. Se for diferente, digam-me, por favor, gostava de colocar esta questão, mas acho que esta questão é importante também. Um outro tema, Sr. Ministro, tem a ver com a economia, tem a ver com as empresas, com as pessoas, com os portugueses, com o seu rendimento. E tem a ver com o pagamento dos fornecedores e a elevação do IRS. Isto é tema da economia. Já falámos neste sistema, estamos sempre a falar nisto, falámos no dia 21 de abril, aqui com o Sr. Ministro, já coloquei esta questão ao Sr. Ministro das Finanças, mas ele parece que está muito satisfeito com a forma como o Governo está a pagar aos seus fornecedores. Ele está muito satisfeito, eu não estou, nem acho que nenhum português esteja, mas acho que ele estava muito satisfeito, achava que o Governo estava a correr muito bem, achamos que não. A minha pergunta é, quando é que o Governo vai perceber que é importante pagar rapidamente, e não falar só em liquidez dos bancos, que é crédito, mas sim pagar rapidamente aos fornecedores? E a devolução do IRS? A pergunta que eu lhe faço também é muito simples. Se há ano que é fundamental fazer a devolução do IRS rapidamente é este, ou vai ser daqui a 2022, ou foi o ano passado, é este. E portanto, não faz sentido, a não ser que haja aqui uma prioridade, e se calhar a prioridade deve ser outra, que tem a ver com as contas, apresentar umas contas mais a mais agradáveis, que eu acho que isso nem faz sentido. Mas é isso que está a acontecer, é evidente que se não pagar tanto o IRS, as contas indiretamente do Estado são mais agradáveis, mas isto nem quero acreditar que seja verdade, portanto nem sequer a questão fica colocada, o Sr. Ministro responderá. Sr. Ministro, mais uma pergunta, se me permite. Fusão de instituições. Está em curso alguma fusão de instituições neste momento? Está sendo programado pelo Governo? Isto tem importância? Não tem? São instituições que estão a trabalhar junto das empresas neste momento? Faz ou não faz sentido? Ou vai ser feito pelo Governo fora do âmbito, digamos, do debate parlamentar? É uma pergunta que eu lhe faço. Se a resposta for não, o assunto fica completamente resolvido. É a mesma pergunta que eu lhe faço, já que eu coloquei o Sr. Ministro de Planeamento, ele não quis na altura, digamos, responder a esta questão. Pergunto muito rapidamente, Sr. Ministro, e termino, Sr. Presidente, já terminei o meu tempo, já sei que sim. Estamos agora num tempo em que a Europa, felizmente, respondeu de forma muito forte, ainda não respondeu, ou melhor, respondeu, mas não está decidido e, portanto, nós sabemos também, enquanto não for decidido, as coisas não estão completamente fechadas. A pergunta que eu lhe faço é, havendo a expectativa que a Europa vai apoiar fortemente a economia portuguesa e a Europa toda, e bem, quer com subvenções, quer com financiamentos, mas também com o nível das subvenções, ao nível de montantes a fundo perdido, acima de 15 mil milhões de euros, que é um montante, é muito dinheiro, é uma pipa de massa para Portugal, ainda bem que assim é, termino, Sr. Presidente, a pergunta que eu lhe faço, com a lei estratégia do Governo, de imediato, para atuar sobre as empresas, sabendo nós que este dinheiro pode não vir já, mas é importante que o Governo atue já sobre as empresas. Eu me calmo, Sr. Ministro, que disse uma coisa e termino, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino mesmo, só com uma frase, só com uma frase. Dizendo que concordo com o Sr. Ministro, para me disser um bocadinho que a prioridade tem que ser as empresas e a economia real. Nem sempre é isso que ouvimos e, portanto, eu gostava que comentasse isto. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 8 minutos para resposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Vamos ver se eu consigo responder a todas as questões que colocou, porque são todas elas muito pertinentes e relevantes e o tempo é escasso. Bom, sobre o lay-off, eu não disse que o Governo falhou. Eu disse que o Governo tinha dito que seria possível pagar até ao final de Abril todos os pedidos iniciais de lay-off e o nível de resposta não ocorreu dessa forma. No entanto, posso-lhe também dizer, e terá seguramente testemunho de empresários com quem está em contacto, que neste momento todos os pedidos iniciais de lay-off foram satisfeitos, todos aqueles que estavam em condições de serem aprovados. Nós tivemos 99 mil entidades empregadoras pedindo apoio de lay-off que estava em condições de ser aprovados. Foram feitos pagamentos, neste período inicial, já de 321 milhões de euros, corresponde a 99,9% do total de pedidos apresentados. Já foram feitos também pedidos de prorrogação de lay-off, como eu digo, para menos entidades empregadoras. Neste momento, 46.448 pedidos foram deferidos e pagos 130 milhões de euros. Portanto, eu acho que houve aqui um esforço muito grande de recuperar o tempo de pagamento em função do ritmo muito significativo que houve e, neste momento, as coisas estão em velocidade de cruzeiro. Já não recebo de empresários aqueles sinais de angústia e de preocupação sobre se isto ia mesmo acontecer. Relativamente às linhas, sobre o futuro, o Governo vai, como lhe disse, aprovar, um regime de prorrogação dos apoios ao emprego. Se quiser, o grosso do nosso regime de lay-off simplificado foi dizer o seguinte, se as pessoas têm que ir para casa, se vai haver um dever de recolhimento, então como é que as empresas sobrevivem numa circunstância em que provavelmente não terão trabalho, não terão receitas e precisam de continuar a pagar salários. Aí surgiu o lay-off simplificado que foi, sobretudo, aplicável na modalidade de suspensão do contrato de trabalho. 77% dos pedidos iniciais de lay-off foram na modalidade de suspensão do contrato de trabalho. Aquilo que agora precisamos de fazer é de ajudar as empresas numa retoma de atividade em que se calhar não têm procura e encomendas para a totalidade da capacidade produtiva que têm. E se calhar aquilo que precisamos é de assegurar um apoio aos salários mais do que manter as pessoas em casa sem fazer nada. São essas a filosofia geral das medidas, digamos assim, da sequência ao regime de lay-off simplificado que aprovámos e cujos detalhes serão conhecidos após a próxima reunião do Conselho de Ministros. Relativamente às linhas de crédito, o Sr. Deputado falou de duas coisas, falou dos sistemas de incentivos, falou das linhas de crédito, já agora deixe-me dizer-lhe que os sistemas de incentivos foram também uma forma de dar liquidez às empresas, porque entre as moratórias aos reembolsos dos incentivos anteriores e a aceleração de pagamentos de pedidos que estavam formulados pelas empresas, nós já injetámos nas empresas 400 milhões de euros nestes últimos dois meses. Portanto, uma forma também muito importante de dar liquidez às empresas. O sistema de incentivos adaptar foi uma ideia também para procurar apoiar, sobretudo, as empresas nesta adaptação às novas exigências sanitárias de organização de espaços de trabalho ou de consumo. De facto, houve muita procura e continuaremos a trabalhar no sentido de encontrar as fontes de recursos para poder continuar a fazer estes apoios. O Sr. Deputado tem razão. Isto é a altura de salvar as empresas. Eu julgo que nós vamos ter, seguramente, um ano, um final de ano, um início do próximo ano e, sobretudo, uma continuação do próximo ano que vai ser de um crescimento muito significativo das economias europeias. Quer dizer, tivemos uma contração muito grande em março e abril, uma retoma muito ligeira em maio, este processo há de continuar e há de acelerar. O que nós precisamos de assegurar também é que as empresas sobrevivam até lá e, por isso, este plano de estabilização económica e social visa, precisamente, fazer este apoio nesta fase ainda hesitante que estamos a viver. Sobre as linhas de crédito, nós temos, como sabe, capacidade de abrir novas linhas de crédito, estamos países autorizados pela Comissão Europeia, vamos fazê-lo. A experiência que tivemos nestas linhas de crédito atuais foi importante para perceber a melhor forma de, ao longo do ano, continuarmos a fazer chegar liquidez às empresas. Eu diria que há duas ou três coisas. Uma, o Sr. Deputado, questionou que é sobre o prazo de utilização que as empresas tenham para utilizar o crédito que lhes é disponibilizado. Nós quisemos, basicamente, estes contratos são contratos de abertura de crédito. Ou seja, a empresa não tem que receber o dinheiro e começar imediatamente a pagar juros sobre ele. Eles podem ir usando o crédito, utilizando as linhas de crédito que estão abertas ao longo de um determinado período para ir satisfazendo as suas necessidades de tesouraria nos próximos meses. Parece-nos que era uma forma mais eficiente de fazer chegar o crédito às empresas. Para elas, se quiserem, podem utilizá-lo todo desde já, se tiverem necessidade, mas se elas precisam agora de pagar uma parte, por exemplo, da compensação retributiva aos trabalhadores agora e daqui nos próximos meses, se calhar esta possibilidade de irem utilizar o crédito que lhes é disponibilizado ao longo do tempo é mais eficiente para elas. Aquilo que mais nos fez refletir sobre a experiência que tivemos tem a ver sobretudo com a forma como chegamos às empresas e por isso estamos neste momento a discutir com o sistema bancário qual a melhor forma de satisfazer a procura de crédito que não foi satisfeita. Eu queria só dar a entender o seguinte, neste momento estas linhas de crédito, em dois meses, fizeram chegar às empresas o equivalente a um trimestre de crédito total às empresas do sistema bancário em anos anteriores. Portanto, nós estamos, de facto, com uma circunstância em que o sistema bancário acabou por fazer chegar muito crédito, mas temos que assegurar que cobrimos agora as margens. A nossa prioridade na próxima abertura de uma linha de crédito será dirigir-nos a micro e pequenas empresas que foram aquelas que verificámos que há mais procura ainda não satisfeita de crédito e será essa a possibilidade. Sobre pagamentos a fornecedores, a dívida do Estado em abril deste ano era ainda de 476 milhões de euros, dívida a mais de 90 dias, digamos assim, é menos 137 milhões de euros do que em fevereiro passado. O esforço de, sobretudo, reforço das disponibilidades do setor empresarial do Estado continua a ser feito. Muita desta dívida em atraso, devo dizer, é dívida das autarquias locais e das regiões autónomas e, portanto, é importante em todos os setores da administração trabalhar-se neste sentido. Os reembolsos de IRS, Sr. Deputado, aquilo que tenho indicação é que durante este mês de junho serão integralmente pagos. Não posso dar garantia, já aprendi que não o devo fazer, mas este é um ritmo de reembolsos que está a decorrer e que não há, seguramente, gestão de tesouraria a propósito destas matérias. Sobre a fusão de instituições, faz todo sentido, Sr. Deputado, eu estou no limite do meu tempo, mas queria apenas dizer que aquilo que temos indicação da própria Comissão Europeia é que é muito importante que os Estados sejam dotados de bancos promocionais nacionais. Portugal é provavelmente o único país neste momento que não tem um verdadeiro Banco Promocional Nacional com a capacidade de fazer todas as operações que outros países têm colocado. Isso coloca-nos algumas dificuldades em fazer chegar apoios às economias e coloca-nos uma inibição num aproveitamento pleno dos recursos da União Europeia, designadamente do InvestEU, e é por isso que temos que criar rapidamente o Banco Português de Fomento para permitir superar a dificuldade que temos por comparação com outros Estados-membros. Muito obrigado, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o grupo para aumentar do PS. Tenho a informação que será uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Hugo Costa e o Sr. Deputado Hugo Carvalho, começando o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, partilhada, mas com os mesmos oito minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Deputado, Srs. Deputados. Todos reconhecemos que esta crise pandémica do Covid-19, que relatou consigo uma crise económica e social, seria impossível para qualquer economista que assim não fosse. Mas, em primeiro lugar, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos reconhecer a resiliência e a capacidade da nossa economia, das nossas empresas, para resistir a esta pandemia. Os primeiros números macroeconómicos são, obviamente, complicados. Teriam de ser. Também as previsões macroeconómicas e as instituições financeiras internacionais, do FMI, da Comissão Europeia, da OCDE, apresentam dados negativos. Contudo, sendo esta uma crise sanitária e não sistémica do ponto de vista económico, obviamente a capacidade de resposta é diferente. Por isso, também, os mesmos organismos internacionais dizem que o ano seguinte vai ser já um ano de recuperação. Para o Partido Socialista, esta crise só pode ser respondida com confiança. Pergunto ao Sr. Ministro se concorda com esta visão de que é necessário dar confiança às instituições. A confiança é um catalisador para alavancar a economia, para estimular o consumo, para continuar com a poupança e retomar o investimento. Confiança nas decisões políticas, nos decisores, nas nossas empresas, no talento português e, claro, confiança que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar a responder a possíveis novas vagas. Confiança, por isso, é para nós a palavra-chave. Em economia, o medo é um adversário e é esse medo que temos de combater. Temos de combater o medo com confiança e com capacidade de responder aos nossos desafios. O desconfinamento só pode ter resultados positivos com a confiança que os portugueses tenham nas suas instituições e na capacidade de responder. A resiliência das nossas empresas e dos nossos empresários e dos seus trabalhadores foi muito importante. Mas hoje é necessário a recuperação económica e passos para essa recuperação. Certamente o Sr. Ministro concorda que o papel do Estado foi central. Já aqui foi falado da questão do lay-off, mas também noutras medidas, no apoio aos trabalhadores independentes, nos apoios às famílias. Gostaria também de questionar o Sr. Ministro qual é que é o valor total mensal destas medidas, para também termos um dado económico daquele que é o valor da resposta que o Estado coloca. Também sublinhar que esta era a obrigação do Estado. Garantir que o emprego não parasse. Garantir que o emprego não se perdesse. Por isso, hoje olhamos para que muitos habituais críticos da intervenção pública do Estado são os primeiros a pedir essa intervenção pública, são os primeiros a pedir mais Estado quando durante anos e anos pediram menos Estado. Para garantir uma economia saudável, certamente estamos de acordo que são precisas empresas com tesouraria, empresas com finanças saudáveis e empresas com capacidade de capitalizar. Ou seja, é necessária a sua capitalização das empresas. O Sr. Ministro falou dos empréstimos de 6,2 mil milhões de euros com garantia mútua e gostaria de questionar o valor dessa execução, o que é o normal da garantia mútua, o que é normal também existir neste tipo de empréstimos. E sublinhar aquilo que já foi dito, que sendo uma autorização de 13 mil milhões de euros, o Estado ainda pode, nos próximos tempos, continuar com estes procedimentos. Concordamos com a importância do programa adaptar. As microempresas, as pequenas empresas, são cruciais no nosso sítio económico. O nosso sítio económico é composto essencialmente por estas empresas. 50 milhões de euros e a capacidade, segundo os dados que temos e que já foram apresentados ao Parlamento do Ministro do Planeamento, de cerca de 100 mil postos de trabalho. Questionar-se sobre estes dados, porque se foi verdade que esta medida ajudou a assegurar 100 mil postos de trabalho, é uma medida de uma enorme capacidade de garantia de emprego. O Sr. Ministro, os momentos económicos que atravessamos e as crises, normalmente, têm como uma resposta forte do Estado. O investimento público. Gostaria de questionar ao Sr. Ministro sobre a importância do investimento público para a economia. Todos sabemos que respostas tipicamente keynesianas colocam o investimento público como crucial para os multiplicadores e para conseguirmos que a economia responda de forma clara a esta crise. Nomeadamente com o emprego, garantindo que outros setores que não podem ter emprego ou que estão neste momento mais desfavorecidos possam ter efeitos positivos. Questionaria ao Sr. Ministro sobre a importância em que o Governo olha para o investimento público. Depois, uma última, dos últimas notas. Uma sobre o setor do turismo, o setor da restauração e o setor da hotelaria, que são setores, obviamente, que necessitam de uma atenção especial pela capacidade que tiveram durante anos e anos e anos de ajudar a nossa economia e para as dificuldades que hoje têm esses setores, devidos também desta crise sistémica de não existirem voos internacionais e questionar o Sr. Ministro sobre respostas concretas para esses setores. As respostas, como bem disse o Sr. Ministro, têm que ser justas e equitativas. Mas esperamos que, com a solidariedade europeia, o dinheiro que a União Europeia coloca a Portugal seja possível uma resposta justa e solidária do ponto de vista europeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carvalho, cerca de dois minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado. Complementando esta primeira intervenção do Partido Socialista, o Partido Socialista aproveita para falar de mais dois temas, falar da fiscalização da atividade económica e falar da transição digital. E começaria precisamente por este último ponto, pela transição digital, que é um dos pilares que o Governo apresentou no seu programa de governação. Poderíamos falar de muitos domínios transversais deste tema, desde a educação, os desafios para a escola do futuro, desde a capacitação da população para as competências digitais, mas eu aproveitaria apenas para falar, em específico nesta audição, para a capacitação das empresas no que diz respeito à transição digital. Porque é muito importante nós reconhecermos que este período de confinamento trouxe novos desafios na forma como o consumidor se relaciona com a economia digital. Hoje nós assistimos a uma maior preponderância do que diz respeito às compras online, às compras através de plataformas e instrumentos digitais, do que nós conhecíamos no passado. Esta era já uma tendência de crescimento, mas esta altura pandémica veio evidenciar este desafio. Portanto, questiono, Sr. Ministro, de que modo é que vê a adaptação do nosso tecido empresarial, do nosso comércio e dos nossos serviços, face a esta nova realidade de procura por parte do consumidor. Relativamente à fiscalização da atividade económica, Sr. Ministro, e como disse e bem o deputado Hugo Costa, na sua intervenção inicial, se é importante nós devolvermos confiança aos consumidores e se à medida que nós aumentamos as fases de confinamento é necessário haver esta relação de confiança para que o consumidor possa participar neste esforço coletivo que nós queremos de relançamento da economia, e sabendo que para o consumidor poder usufruir destas fases de confinamento precisa obrigatoriamente de recorrer a instrumentos de ferramentas e utensílios de proteção individual, se o Sr. Ministro está em condições de garantir que eles estão acessíveis no mercado. e quando falo de acessibilidade no mercado falo em dois domínios e termino, Sr. Presidente, objetivos. Se eles estarão presentes em número e em quantidade, se estarão disponíveis para os portugueses o comprar, e se ao mesmo tempo estão disponíveis a preços acessíveis para que os portugueses o possam comprar. Estes dois domínios estão acessíveis em quantidade e em valor para que os portugueses possam comprar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, oito minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Sr. Deputado Costa, estou obviamente de acordo com a sua ideia de que uma crise só se supera com confiança. Só com confiança dos consumidores, dos empresários, dos investidores é que conseguimos voltar a repor a procura em níveis que suportem o nosso potencial produtivo e, sobretudo, que possam alimentar um crescimento do nosso potencial produtivo através de um aumento do investimento. Em Portugal temos boas razões para construir confiança com base no nosso capital acumulado. Por um lado, essa confiança deve se alimentar da experiência passada na última década. Portugal ultrapassou uma crise muito significativa e foi capaz de o fazer com a disponibilidade dos nossos empresários, com a capacidade dos nossos trabalhadores, das nossas instituições científicas e tecnológicas, com um conjunto de ações que nos puseram num caminho de crescimento sustentado, acima da média da União Europeia, redução do desemprego, equilíbrio das finanças públicas, redução da nossa dívida pública e construção de excedentes externos. Essa confiança que estamos a falar alimenta-se deste percurso que, aliás, nos colocou numa melhor posição para enfrentarmos esta crise que agora se abateu sobre todo o mundo. Eu julgo que também podemos alimentar esta nossa confiança da própria resposta da comunidade portuguesa a esta crise sanitária. A forma como os portugueses atuaram perante esta situação, a forma como as instituições foram capazes de trabalhar em conjunto para dar uma resposta articulada que foi referenciada como exemplar internacionalmente, a forma como as nossas empresas foram capazes de reagir, há bocado o Sr. Deputado Afonso Oliveira disse que as empresas pararam na totalidade. Na verdade, não pararam na totalidade. E isso é que também é admirável, não só aquelas que foram continuando a atuar, mas também aquelas que foram capazes de reagir a um novo contexto e responder a novas procuras que surgiram. E, finalmente, eu acho que essa confiança se deve alimentar também da forma como a União Europeia, de um modo muito decidido, foi capaz de estar à altura da crise e de, ao mesmo tempo que dá uma resposta a esta situação de crise, foi capaz de nos projetar para um horizonte de longo prazo, de uma União mais coesa, de uma União com outro tipo de capacidade orçamental, de uma União que enfrenta sem problemas a ideia de reforçar os seus recursos próprios para fazer face às necessidades dos cidadãos e das empresas dos nossos Estados-membros. É verdade, senhor deputado, que esta confiança é um elemento essencial da recuperação económica. Mas outro elemento essencial é, obviamente, o papel do Estado. O Estado tem, e é normal que assim seja, a capacidade de absorver, de mitigar um choque económico desta dimensão. O Estado tem uma capacidade de longo prazo e tem recursos que podem fazer com que os agentes económicos não suportem sozinhos aquilo que é o impacto de uma quebra muito grande da procura e também a disrupção da oferta. O Estado, só do ponto de vista social, acabou por injetar na economia recursos muito significativos de várias formas. Já falámos da liquidez disponibilizada às empresas por vários motivos, mas o senhor deputado julgo que fez a questão essencialmente até dos apoios ao emprego e aos rendimentos das famílias que mencionou. E repara, entre a capacidade de fazer funcionar normalmente o subsídio de desemprego, e eu gostava de recordar que, das novos subsídios de desemprego em pagamento, a média do período a que ele está acessível é de 16 meses. O que significa que a força do mercado de trabalho nos últimos anos significa que o nosso Estado social é capaz de dar um apoio relativamente prolongado às pessoas que infelizmente caíram numa situação de desemprego, e isso já são, apesar de tudo, menos e mais notícias. Mas, se pensar na redução dos períodos de garantia do subsídio social de desemprego para chegar a pessoas que de outra maneira não teriam acesso a estas prestações, se pensar naquilo que são todas as prorrogações automáticas do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, nós estamos a falar de montantes processados, neste momento, já de 62 mil milhões de euros e 70 mil pessoas que já foram beneficiadas com estes apoios. Ao nível do lay-off, como eu digo, permitindo preservar 780 mil postos de trabalho, nós estamos a falar de pagamentos que no seu conjunto em abril foram 321 milhões de euros e em maio com as prorrogações já há 130 milhões de euros e continua-se a fazer. O apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes já processou pagamentos de cerca de 63 milhões de euros. Quando estamos a falar dos pagamentos aos sócios-gerentes, estamos a falar já de pagamentos num montante de 4,2 milhões de euros. O apoio extraordinário às famílias cujos filhos ficaram em casa para o encerramento das escolas já fez o pagamento, já chegou a cerca de 63 mil pessoas, entidades empregadoras, são 172 mil pessoas beneficiadas com estas prestações, que no seu conjunto totalizam já 40 milhões de euros de pagamentos efetuados, outros ainda pendentes. A prorrogação do rendimento social de intercessão, os pagamentos por isolamento profilático, tudo isto são montantes muito significativos que no seu total já giram em apenas mês e meio, 682 milhões de euros. O investimento público terá seguramente um peso importante na recuperação. Nós tínhamos previsto, e vamos executá-lo e vamos até acelerá-lo, um crescimento do investimento público este ano em cerca de 28%. Para o próximo ano estimamos que ele venha a crescer em cima deste mais 20%. E aquilo que temos previsto no nosso plano de estabilização económica e social é uma aceleração de um conjunto de pequenas obras dispersas pelo território, obras de manutenção de infraestruturas, obras de reabilitação urbana, de remoção do ambiente nas escolas, que sejam capazes de criar emprego e se espalhar pelo território, dinamizando alguma atividade económica. O setor do turismo vai ser particularmente apoiado neste contexto e temos, de facto, medidas de linhas de crédito especificamente dirigidas a este setor que continuam a ser disponibilizadas, e ferramentas de capital para estas empresas que não deixaremos de recorrer. Senhor Deputado, o Carvalho, o número sobre a fiscalização da atividade económica tem razão. Neste novo contexto a disponibilidade de equipamentos de proteção individual é indispensável, foi esse que fizemos. Neste momento não há dificuldade em encontrar no mercado equipamentos de proteção individual e, por exemplo, relativamente às máscaras, os preços desceram significativamente ao longo das últimas semanas e neste momento já temos disponíveis no mercado a preços mais baixos do que aquilo que existe na União Europeia, equipamentos deste tipo. E também seguros. A ASAI reforçou o esforço de fiscalização. Já apreendemos 300 mil máscaras de fabrico estrangeiro que não cumprem as especificações. A ASAI foi capaz também de já fazer várias ações de fiscalização com cerca de 1.070 alvos fiscalizados, tendo levantado 92 processos de crime e 109 contraordenações só ao nível dos equipamentos de proteção individual. E os apoios às empresas no âmbito da transição digital eram um dos pilares essenciais do nosso plano de ação de transição digital. Aquilo que estamos a verificar é uma aceleração muito grande da transição digital de todas as sociedades, incluindo a sociedade portuguesa e eu acho que este é um ponto em que todos convergimos. Não há necessidade agora de assinalar a importância da transição digital para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Presidente. Tem a palavra agora o parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado. E nesta audição, de facto a última vez que aqui estivemos, meio de abril mais ou menos, estávamos num momento ainda diferente, onde estávamos num momento de emergência e apesar de tudo foi um momento onde já pudemos colocar e já pudemos debater um pouco algumas preocupações relativas à aplicação de medidas de apoio à economia e alguns impactos que essas mesmas medidas de apoio à economia poderiam já ter desde essa altura e que infelizmente algumas foram verificando, outras nem tanto, tiveram uma dimensão diferente, mas de facto todo este processo tem que ser acompanhado praticamente semana a semana para percebermos exatamente o que é que estamos a falar. E na altura uma das questões que colocámos tinha a ver com o debate sobre a própria lógica dos apoios que estavam a ser seguidos, portanto não só a questão das moratórias, mas também muito alicerçado em linhas de crédito, e nós queremos que esse debate se mantenha com uma importância bastante relevante, porque as dificuldades que já foram sentidas por muitos setores na altura, especialmente por micro e em pequenas empresas, aliás, de alguma forma nas suas intervenções foi dando exatamente esse sinal, tem que ter uma solução que não passe exatamente por esta lógica de, na verdade, endividamento das próprias microempresas para o futuro, sem uma perspectiva de recuperação de curto prazo pelo menos, e se calhar nem de médio prazo algumas delas poderão ter. E portanto esta questão da lógica que está subjacente a este tipo de apoios para nós mantém-se atual, tanto mais que o senhor ministro deu aqui indicação relativamente a algumas das medidas para a tal segunda fase que estamos a entrar, esta nova fase de, o senhor ministro chamou-lhe a fase da estabilização, e portanto nesta fase de reabertura, que se mantém um pouco por essa lógica e portanto gostaríamos de colocar algumas questões nessa matéria, e também sobre a questão da manutenção do emprego, mas para estas questões na parte final. Em primeiro lugar, queria colocar algumas questões relativamente à parte europeia, portanto ao plano europeu de recuperação, o senhor ministro também fez referência na sua primeira intervenção, e onde temos a Comissão Europeia a apresentar um bolo global, digamos assim, de 2.4 bilhões de euros. Este bolo tem fatias diferentes, temos 540 milhões que vêm de propostas específicas do Eurogrupo, que estão alicerçadas em mais dívida para os Estados, e portanto é uma preocupação. Temos por outro lado 1.1 bilhões de euros que fazem parte do quadro financeiro plurianual, em que Portugal, até ver, mantém o corte de 2 mil milhões que estava a ser discutido já há vários meses no âmbito da discussão do quadro financeiro plurianual, e portanto mantém aqui uma parte de preocupação, e depois 750 milhões de euros da chamada próxima geração UE, foi assim que a Presidente da Comissão Europeia lhe chamou, e aqui depois também se subdivido, 500 milhões, isto até à informação que existe atualmente, 500 milhões de subvenções diretas, que segundo a informação que existe, funcionarão na base da lógica dos próprios fundos europeus, e 250 milhões de empréstimos e portanto peso para as contas públicas. Mas sobre as subvenções diretas, e era essa uma das questões que queríamos colocar, preocupa-nos a parte das condicionalidades, porque da nossa parte nós nunca acreditamos que por parte da União Europeia viesse uma qualquer proposta benévola que não tivesse alguma coisa por trás. Fala-se em condicionalidades, o próprio Primeiro-Ministro já referiu reformas previstas no semestre europeu, e portanto isso para nós tem um significado muito claro. Já tivemos a oportunidade também de questionar ao Sr. Ministro do Planeamento sobre essa matéria, mas quando da parte da União Europeia se fala em reformas, não é de medidas que auxiliem a economia, pelo menos historicamente não têm sido, tal como aquilo que está previsto no semestre europeu, não é a receita que nós precisamos neste momento. E portanto questionar ao Sr. Ministro sobre o que é que de facto significarão estas condicionalidades, e o que é que está o Governo disposto a fazer para contrariar exatamente estas mesmas condicionalidades, se elas vierem na mesma receita que vieram há cerca de 10 anos atrás na última crise, que provaram ser a receita desastrosa para lidar com a crise que estávamos na altura, e se já todos percebemos, e aparentemente existe um consenso, eu digo aparentemente porque não acredito que ele seja real, de que não podemos ter a mesma receita anterior, então é preciso clarificar o que é que o Governo vai fazer para que de facto estas reformas ou estas condicionalidades não sejam exatamente o mesmo. Depois sobre o plano de estabilização económica e social, o Sr. Ministro falou aqui dos quatro pilares que estão subjacentes a este plano de estabilização económica e social, existem aqui e tem existido nos últimos dias várias discussões sobre quem é que vai efetivamente fazer este plano de recuperação da economia portuguesa, da nossa parte o Bloco de Esquerda fala e o Parlamento tem que falar com Ministros e com pessoas eleitas e portanto aquilo que gostávamos de perceber é, em primeiro lugar sobre o apoio ao emprego, o Sr. Ministro disse que falamos de apoio ao salário. Isto significa que não vai estender as medidas de lay-off, significa que medidas é que significam do ponto de vista do apoio ao salário, ou seja, concretamente o que é que nós poderemos estar a falar neste tal plano de estabilização económica e social de apoio ao emprego, porque apesar das outras matérias serem importantes, capacidade de aceder a crédito, auxílio à capitalização de empresas, tudo isto vem no seguimento do que já estava a ser feito atualmente, a tal lógica que nos preocupa dos créditos e de endividamento das próprias empresas, mas na verdade sobre o apoio ao emprego ainda não se percebeu qual é que é afinal a posição concreta do Governo e gostaríamos de questionar sobre isso. Depois, qual o papel do Banco de Fomento? O Sr. Ministro entretanto disse que de facto Portugal é dos poucos países que não tem um instrumento deste género, tem havido algumas notícias sobre alguma fusão de alguns organismos do Estado com papel preponderante para o IAPMEI, mas outros, e perguntar-lhe qual é que será dentro deste plano de estabilização económica e social o papel do Banco de Fomento, ou da própria Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, para este plano de recuperação. Que propostas é que têm pensados nestes 4 pilares, porque não nos parece que esteja aqui incluído, mas o Sr. Ministro tirá, para uma reconversão económica, ou seja, e para terminar. Nós estamos também a viver grande parte desta crise económica e social porque tínhamos e temos uma economia portuguesa muito alicerçada em determinados setores económicos, nomeadamente o turismo, a restauração, a hotelaria, que em momentos de crises como esta se verifica que a dependência, a grande dependência de poucos setores económicos faz com que a resiliência seja mais fraca e, portanto, a própria recuperação económica seja depois mais difícil. E, portanto, temos que falar a longo prazo de uma reconversão também do próprio tecido económico português. Falamos não só da transição digital, mas também de reconverter várias indústrias que temos para o combate às alterações climáticas e temos muitas empresas e temos capacidade instalada no nosso país para fazer essa reconversão, mas como é que se isto entra neste plano de estabilização económica e social ou não. E, por fim, qual o papel do investimento público, de facto, nesta reconversão económica? Já teve a oportunidade de falar e já outros ministros têm falado da importância do investimento público que, do nosso ponto de vista, ele sempre foi importante não só em momentos de crise, mas, para a reconversão económica, qual é que é o papel que o senhor ministro considera que deve ter? Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Bom, começo pelo Plano Europeu, que foi uma parte importante das questões colocadas pela Sra. Deputada. De facto, a proposta da Comissão Europeia é uma proposta que tem espantado muita gente, a começar pela Sra. Deputada, que, pelos seus comentários, até parece que acha que é bom demais para ser verdade e tenta encontrar algumas dificuldades. O que eu acho que nós devemos ressalvar é, por um lado, o nível da ambição que é colocada na proposta da União Europeia, pelo montante de recursos que está agora em causa, não apenas na resposta à crise, mas também na capacitação das nossas economias e das nossas sociedades para os novos tempos, e, por outro lado, a modalidade em que é feito o financiamento desta resposta, que é pela emissão pela própria União Europeia de dívida paga a 30 anos. O que significa que é uma aposta de longo prazo na continuidade de uma União que, para fazer face a este endividamento, se prepara para se dotar de recursos próprios que, na proposta da Comissão, devem assentar em coisas como impostos sobre as grandes empresas com atividade transnacional, sobre impostos sobre o digital, na questão de tributar também o carbono. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma nova ambição para a União, que eu julgo que, para todos aqueles que sempre entenderam que a União Europeia era a forma de sermos todos mais fortes e competitivos num mundo global em que cada país europeu isoladamente não tem capacidade para competir, mas também é uma resposta que, para aqueles que sempre foram céticos e que sempre disseram que à Europa faltavam estes tipos de capacidades, julgo que também surpreendeu. O que é que nós temos em causa? Temos, de facto, um conjunto de três medidas que foram aprovadas pelo Eurogrupo, que são, basicamente, a mobilização de recursos financeiros a serem transferidos para os Estados sob a forma de dívida a muito longo prazo e a muito baixo custo para fazer face à resposta imediata à crise. Temos a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual e temos dois instrumentos, temos um de cerca de 500 mil milhões de euros a transferir para os Estados sob a forma de subvenções e mais de 250 mil milhões de euros a nível de crédito. E deixe-me dizer-lhe que isso não é necessariamente dirigido aos Estados, é também dirigido às empresas através do reforço do programa InvestEU para que estas possam ter acesso a financiamento a muito longo prazo, para muitos investimentos que vão ter que se fazer para se adaptarem, precisamente, um novo paradigma de uma economia mais descarbonizada, circular e energeticamente mais eficiente. Em cima disto tudo, temos o próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, de facto, a escala da ambição é muito grande. A Sra. Deputada fala de condicionalidades que podem estar associadas às subvenções. Não há condicionalidades. Há apenas a referência que sempre existiu em todos os financiamentos europeus ao longo destes 30 anos ou mais que levamos de adesão à União Europeia, é que as subvenções, os subsídios da União Europeia são sempre vinculados a determinadas utilizações. Nós temos apoios ao investimento público que são utilizados para reforço de infraestruturas e não podem ser utilizados para aquisição, por exemplo, de material militar. Nós temos apoios à formação profissional que devem ser utilizadas para esses fins e não para fins, por exemplo, de pagamento de outro tipo de despesas. Portanto, aquilo que a Sra. Deputada está a chamar condicionalidades é apenas aquilo que são vinculações. Fala a Sra. Deputada de reformas previstas no semestre europeu. Eu recordava quais são as últimas recomendações da Comissão Europeia para Portugal. Avançar com medidas necessárias para resolver de forma eficaz a pandemia, suportar a economia e prover a recuperação, reforçar a resiliência do sistema de saúde, ajudar a preservar os postos de trabalho e garantir a proteção social, reforçar a liquidez das empresas, promover o uso de tecnologias digitais na educação e formação, promover o investimento em particular na transição verde e digital e aumentar a eficiência dos tribunais administrativos e fiscais. Não me parece que estas possam ser reformas que qualquer de nós possa contestar na sua utilidade. Portanto, este é um elemento de construção, de confiança no futuro dos povos europeus e da nossa economia. Sobre o plano de estabilização económica e social, não é ainda o plano de recuperação. É um plano de resposta ao momento em que estamos a viver. Se quiser, nós tivemos uma queda muito brusca da nossa atividade económica e as medidas que aprovámos na fase de confinamento foi para tentar amudecer o impacto dessa queda. Agora estamos numa fase em que estamos a estabilizar e ajudar as empresas a continuar vivas e o emprego a manter-se o mais possível durante este período de transição, se quiser, e depois teremos a fase de recuperação já com estes recursos que temos que nos preparar para utilizar. E, portanto, relativamente nesta fase de transição, o apoio ao emprego vai ser mesmo um apoio ao emprego. Eu não vou entrar em detalhes porque não me cabe estar a pronunciar-me sobre matérias que o Conselho de Ministros ainda tem que decidir, mas aquilo que lhe posso dizer, além do que já acrescentei, é que, obviamente, estes apoios ao emprego têm que ter também uma outra atenção ao nível dos rendimentos dos trabalhadores. Durante este período crítico do lay-off simplificado, de facto, nós usámos as regras do Código do Trabalho, que, como sabe, determinam que os trabalhadores neste regime tenham acesso a uma compensação retributiva correspondente a cerca de dois terços do seu salário. Entendemos que, na continuação dos próximos meses, é preciso apoiarmos não as situações de imobilização, mas as situações de retoma da atividade com um nível de retribuição a atribuir aos trabalhadores que não pode assentar num corte tão significativo dos seus rendimentos. O papel do Banco de Fomento é indispensável para apoiar não apenas esta fase de estabilização, mas também a fase de retoma da economia. Muitos dos recursos europeus, designadamente aqueles que falou que vem a título de dívida, serão transferidos para as empresas através, precisamente, dos bancos promocionais nacionais. Nós temos um conjunto de sociedades financeiras no âmbito do Ministério da Economia, que todas elas fazem uma parte de uma atividade, mas nenhuma delas, digamos assim, tem a capacidade de realizar o conjunto de operações que os bancos promocionais nacionais devem exercer para poderem beneficiar plenamente dos benefícios do InvestEU. Nós temos uma instituição financeira de desenvolvimento que está limitada a atuar como uma empresa grossista, não tomando risco das operações que canaliza para as empresas através do sistema bancário, com uma base de capital relativamente exígua. Temos uma sociedade portuguesa de garantia mútua que gera o sistema de garantia mútua, mas que não tem também vocação para tomar crédito diretamente e risco junto das empresas. A PME Investimentos faz operações de crédito, outras de dívida, sempre atuando como intermediário. Nós precisamos de pegar nos recursos destas instituições, na sua experiência acumulada, dar-lhe uma nova ambição e capacitá-la como banco promocional nacional junto das instituições europeias. É isso que vamos fazer nas próximas semanas. Era um trabalho que estava em curso, que foi interrompido pelo trabalho da crise, mas com o nível de discussão que já temos junto da Comissão Europeia, poderemos avançar em breve com esta situação. Sobre o papel da reconversão económica, a Sra. Deputada falou de algo que eu não aceito. Peço desculpas, Sr. Presidente, 30 segundos. O turismo foi muito importante como contribuinte para o crescimento económico do país nos últimos tempos, mas é muito redutor, é mesmo errado entender que a recuperação económica portuguesa dos últimos anos se deve exclusivamente ao turismo. O crescimento grande das exportações e da competitividade na nossa indústria transformadora, nos serviços tecnológicos, na exportação de serviços de valor acrescentado, é muito mais responsável pela diversificação da nossa economia do que exclusivamente pretender reconduzir o esforço dos portugueses a uma dependência do turismo. E, portanto, nós vamos continuar a apoiar todos os setores, nós esperamos que, apoiando a sua produtividade e a sua competitividade externa, possamos também criar condições para criar mais e melhor emprego, mais qualificado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço-lhe desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Oito minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado. Os temas e as matérias são muitas e o tempo é pouco. Eu vou procurar diretamente às questões concretas e às, digamos, aos alertas que importa fazer nesta altura. Já na última reunião com o Sr. Ministro da Economia na Comissão Parlamentar, nós chamámos a atenção para o problema de que os apoios do Estado devem mesmo chegar ao terreno e devem chegar às microempresas e às pequenas empresas. E esta é uma questão crítica. Nós não devemos fazer aqui uma abordagem pseudo-chumpeteriana de que, bom, há aqui uma destruição criativa, seja lá o que isso for, especialmente nesta altura do campeonato, porque há empresas que não têm mesmo que ir abaixo e há empresas que não têm que desaparecer. E quando há problemas que acontecem e que têm a ver com dificuldades que surgem agora, nós não estamos necessariamente a falar de sintomas que aparecem agora de problemas estruturais de insustentabilidade. Isso não é verdade. Há problemas que aparecem agora e que os microempresários não têm culpa daquilo que aconteceu. E, portanto, deixar cair porque era mesmo assim que tinha que ser, como se estivesse fadado tal destino, é algo que nós não podemos acompanhar. Bom, como é que se combate isto? Combate-se com apoios que efetivamente cheguem às microempresas e em que elas sejam efetivamente o destinatário das medidas. Nós temos em Portugal, os números mais recentes não são de agora a agora, mas são os mais recentes disponíveis, 1.278.164 empresas. Inclui a microempresa, inclui a grande empresa. 96% disto são empresas com menos de 10 pessoas. 994 grandes empresas no país. E se nós tivemos no nosso país cerca de 538 empresas com mais de 250 trabalhadores que acederam a apoio de lay-off. Temos, portanto, que mais de metade das grandes empresas tiveram apoio no lay-off simplificado e cerca de 7% das microempresas tiveram apoio no lay-off simplificado. O Sr. Ministro dirá ao contrário. Não, a grande maioria das empresas com apoio ao lay-off simplificado são microempresas. Pois, mas isso não é proporcional para o retrato que existe no país da dimensão do tecido económico nacional. Ou seja, tinha que ser uma medida, como por exemplo aquela que foi colocada, como por exemplo com os problemas que já lá irei para referir no Programa Adaptar. O Programa Adaptar tinha uma linha dedicada especificamente às microempresas, mas com um montante salvo erro de 50 milhões de euros, que rapidamente se esgotou, como seria de esperar. E estamos a falar, salvo erro também, de medidas essencialmente direcionadas para as respostas necessárias a esta situação. Equipamentos de proteção individual, respostas do ponto de vista das instalações para fazer face até à obrigatoriedade das medidas que o próprio Estado determinou. E, portanto, esta é uma resposta muito específica e muito concreta daquilo que seria a panóplia de medidas necessárias para as microempresas no comércio local, na restauração, nos serviços, etc. E quando agora nós verificamos que há aquele dinheiro todo que o Senhor Ministro mencionou há pouco, 321 milhões de euros pagos na parte inicial e mais 130 milhões pagos na prorrogação de lay-off, ponto número 1, desde os serviços essenciais, como os transportes públicos, o Estado teve a pagar às empresas privadas para ficarem paradas. Havia falta de transportes públicos e havia trabalhadores de transportes em lay-off, com cortes significativos nos seus salários. a empresa deixava de pagar 1.200 para passar a pagar 200, o trabalhador deixava de receber 1.000 para passar a receber 666, perdeu o trabalhador e perdeu o utente do transporte que ficava sem transporte com os produtos em lay-off. E quando nós falamos de grandes empresas, insisto nesta realidade indesmentível, mais de metade delas tiveram este apoio de lay-off. 7% das microempresas tiveram apoio de lay-off. Nós já podíamos ter os microempresários, os sócios-gerentes das microempresas, há bastante mais tempo, com o apoio garantido e reconhecido por parte do Estado, que tardiamente, por via da Assembleia da República, nós conseguimos atingir e aprovar. Nós desde o início, e aí tivemos essa discussão na última reunião que o Senhor Ministro esteve na Comissão Parlamentar, em que o Senhor Ministro dizia que há aqui um gradualismo, há medidas que vão sendo aplicadas. Começamos pelos sócios-gerentes que não têm trabalhadores a seu cargo, porque era uma pequena minoria, era preciso largar para aqueles que tivessem trabalhadores a seu cargo. Bom, então, no âmbito da proposta, que até era a nossa inicialmente, que é de inserir estes sócios-gerentes no regime dos independentes e não necessariamente no lay-off, porque era a garantia do apoio e até, e eu coloco esta observação, quantos e quantos sócios-gerentes não têm salário na sua microempresa? E, então, não se tratava de pagar dois teres de coisa nenhuma. Era garantir, então, esse regime no âmbito do IAS, daquilo que era o mínimo dos mínimos em relação ao pagamento aos independentes. E esta foi a proposta que acabou por ser adotada pelo Governo, mas nós necessariamente não podíamos concordar com essa limitação arbitrária, absurda, dos 80 mil euros de faturação para as microempresas, quando há até tabacarias que rapidamente ultrapassavam esse plafond. E, portanto, eram estas medidas que, desde o início, podiam estar a ser aplicadas e que, neste momento, aquilo que se coloca tem a ver com um conjunto de obstáculos, um conjunto de condicionantes e um conjunto de restrições na sua aplicação, que tornam, apesar de tudo, mais acessível para a grande empresa e praticamente irrelevante ou inacessível para muitas, muitas, muitas microempresas. Porque, naturalmente, nós não desvalorizamos, por exemplo, as moratórias fiscais. Não desvalorizamos isso. Vamos mais longe. Perguntamos. Há necessidade de estar a manter a lógica do pagamento por conta de IRC? Ou há acordo? Pode haver aqui acordo de todos para que o pagamento por conta não seja este ano colocado nos termos em que tem sido? Nos termos que a lei prevê, em termos gerais. Vamos ou não chegar a acordo para que, por exemplo, a proposta do PCP relativamente a esta retirada, este ano, do pagamento por conta, possa ser uma medida de apoio fiscal que vá para além da moratória que, na verdade, se transforma em dívida. Mas uma coisa é não pagar agora para pagar depois. Outra coisa é não obrigada a que se pague agora o que mais à frente se pode ver ou não, se que é preciso pagar. E também em relação a isso há uma questão que gostávamos de colocar e que a própria ANACOM já colocou também numa carta dirigida à Assembleia da República. É que aquilo que até agora foi aprovado, e melhor do que nada, é ser vedada a interrupção do fornecimento dos serviços por atraso do pagamento. Mas o que nós dizemos é que os pequenos empresários que têm a atividade parada deviam ter o direito de suspender os contratos de fornecimento porque, se a casa está fechada, não tem que ter internet. Se a casa está fechada, não tem que ter eletricidade. E deve-se suspender esse contrato. É uma proposta concreta que o PCP apresenta e que a própria ANACOM tinha sinalizado como necessária, relevante, do ponto de vista, não enquanto proposta do PCP, mas enquanto ideia. Que era preciso ir mais longe do que a não interrupção do fornecimento. Eu vou terminar, Sr. Presidente, já atingi o meu tempo. Uma última pergunta muito rápida para dizer isto. Empresário em nome individual e microempresa em regime simplificado não são operadores económicos à margem ou na sombra da informalidade. O Sr. Ministro concorda com isto. E, no entanto, estas entidades estão vedadas do acesso, por exemplo, ao Programa Adaptar. Não podem ter acesso ao Programa Adaptar, mas deviam ter acesso. O Programa Adaptar não tem possibilidade de acesso para contabilidade de regime simplificado. Não tem. Artigo 6 do Decreto-Lei. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, essa questão tem que ser tratada no âmbito de uma resposta necessária que nós precisamos encontrar para aqueles que, não tendo contabilidade organizada, também precisam e merecem de apoios públicos nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos. Bom, Sr. Deputado Bruno Dias, tentar também responder nos 8 minutos que tenho. Porque as questões que coloco também são importantes. Bom, apoios do Estado a microempresas e pequenas empresas. A primeira nota que lhe queria dar era a seguinte. As micro e pequenas empresas são, em número, as maiores beneficiárias dos apoios que nós damos. Também é normal, tendo em conta o peso que têm no conjunto das empresas em Portugal. Mas nas linhas de crédito são 97% do crédito é para micro e pequenas e médias empresas. No layoff é, essencialmente, em números micro e pequenas e médias empresas. E queria-lhe também dizer que as grandes empresas, em termos de número de trabalhadores em layoff, de facto, têm um peso importante. Mas também no emprego, as grandes empresas em Portugal representam cerca de um quarto do emprego em Portugal. Ou seja, se nós estivéssemos a ver que o peso dos trabalhadores em layoff de grandes empresas era superior ao peso que as grandes empresas têm no emprego em Portugal, então teríamos que ter aqui alguma coisa que obrigava-nos a refletir. Mas não é isso que está a suceder. O peso que as grandes empresas têm no layoff, que é cerca de 24% do total de trabalhadores em layoff na primeira fase, é inferior ao peso que as grandes empresas têm no total do emprego em Portugal. As grandes empresas, de facto, são poucas, mas têm muito emprego, criam muito emprego, tipicamente até emprego estável e com salários mais elevados do que a média nacional. Isto não quer dizer que nós não tenhamos que estar muito atentos às microempresas e às pequenas empresas. Por isso lhe dizia, aliás, que uma das preocupações que temos agora, já nas próximas semanas, é de tentar criar novas linhas de crédito dirigidas especificamente a micro e pequenas empresas. O Sr. Deputado disse que elas não precisam de dívida, mas na verdade, neste momento, aquilo que nos pedem é mesmo acesso a crédito. O crédito, neste momento, está essencialmente a fluir, suportado em garantias do Estado, seja através do sistema de garantia mútua, seja através destas novas linhas Covid que criámos, que não estão no sistema de garantia mútua, porque quem beneficia delas não precisa de ser sócio das sociedades de garantia mútua, e, de facto, o que nos estão a pedir é mesmo acesso a crédito como, por exemplo, para coisas como empréstimos de 20, 30 mil euros para suportar estes próximos meses e é isso que vamos tentar fazer. E não fizemos só aí. No setor do turismo temos uma linha de crédito específica só para microempresas. Vamos alargar também as linhas do turismo precisamente para as microempresas. É uma realidade e um setor que precisa de apoios especificamente mais dirigidos às suas necessidades e a que não deixaremos de estar atentos. E queria também dizer, já agora, que relativamente ao acesso ao layoff, o Governo não escolhe as empresas ou não toma decisões discricionárias a dizer quem é que deve aceder ou não deve aceder. Aquilo que fizemos foi criar um conjunto de pressupostos de acesso ao regime de layoff estabelecido no Código do Trabalho para permitir que quem reunisse esses pressupostos, fosse grande ou pequena empresa ou microempresa, pudesse rapidamente colocar os trabalhadores aí e permitir que os trabalhadores tivessem uma compensação retributiva, suportada em 70% pela Segurança Social e indiretamente pelo Orçamento de Estado, para não degradar as contas da Segurança Social, para podermos fazer face a isto. Há uma reflexão ainda que queria fazer a propósito dos sócios-gerentes. A proposta do Governo era de dar um apoio aos sócios-gerentes de microempresas. E eu sei que houve aqui uma discussão à volta do volume de negócios das microempresas que podiam estar aí em causa. Aquilo que, como os senhores deputados sabem melhor que eu, acabou por sair do Parlamento, não é isto exatamente, porque isto foi até empresas que possam ter até 50 trabalhadores e 10 milhões de euros de faturação e é também dirigido a todos os membros de órgãos estatutários, não apenas sócios-gerentes, mas também gerentes que não sejam sócios e que teriam acesso a outras formas de apoio, também a presidentes de assembleias gerais, de associações, de fundações, etc. Portanto, acabou por ter um âmbito muito mais abrangente do que aquilo que nós discutimos quando estivemos aqui em 21 de Abril. Sobre a questão do pagamento por conta do IRC, o Governo tem a noção de que a forma de coleta do IRC em cada ano consiste num pagamento por conta no ano a que se refere o imposto, calculado com base na coleta do ano anterior e depois um acerto no ano subsequente. E como é, julgo que evidente para todos os observadores, o lucro tributável das empresas no ano de 2020 vai ser em média bastante inferior ao de 2019 e, portanto, não faz sentido calcular o pagamento por conta do IRC de 2020 com base numa coleta que em média será superior. E, portanto, para aquelas empresas que tenham uma redução evidente do volume de negócios é preciso ajustar o valor do pagamento por conta àquilo que são as circunstâncias deste ano e é nesse sentido que o Governo irá propor alguma coisa à Assembleia da República no âmbito do orçamento suplementar. Sobre a questão das telecomunicações e outros serviços, de facto, o Parlamento e bem vedou a interrupção do serviço por falta de pagamento durante estes tempos mais conturbados, eu devo dizer que tenho sobre estas matérias uma visão que é esta. O Estado tem o dever de absorver os impactos mais violentos de uma crise económica. O Estado tem essa vocação, o Estado somos todos nós, todos nós temos a capacidade de mobilizar recursos para absorver impactos. O Estado pode impor a alguns agentes económicos que absorvam também uma parte desses impactos. Foi isso que o Governo fez quando determinou que os bancos devam conceder moratórias relativamente aos créditos e às prestações de serviço de dívida que se fossem vencendo durante estes meses e que eventualmente poderemos até prorrogar. Porque os bancos têm por vocação, precisamente, de conceder crédito. É muito mais complexo quando o poder soberano começa a distribuir o impacto de uma crise, não absorvendo para si esse impacto, mas começando a dizer que não deve ser o agente A a suportar este impacto, deve ser o agente B. Que é isso que nós fazemos quando aprovamos legislação, a dizer, tu deves alguma coisa àquele outro agente privado e, portanto, agora é aquele agente privado que vai suportar esse impacto. É uma questão que devemos fazer com muito cuidado. Como sabem, o Governo propôs à Assembleia da República, por exemplo, que aquilo que fosse as rendas devidas nos arrendamentos não habitacionais durante o período de estado de emergência e durante o período subsequente pudesse ser suspenso e cobrado a longo prazo. Isso, apesar de tudo, é quase pôr os senhorios a financiar o impacto que os inquilinos têm. Há razões de proporcionalidade que justificam isto, mas devemos ser muito cuidadosos na forma como repartimos, digamos assim, o impacto entre agentes económicos privados. E, portanto, aquilo que eu digo é a Assembleia da República, obviamente, é soberana em matéria legislativa, mas acho que deve haver aqui alguma precaução na forma como legislamos nesta matéria. sempre no sentido da proteção dos mais fracos, sempre no sentido de apoios sociais de preservação do rendimento das famílias, de impedir que, por falta de recursos, as pessoas possam ter-se privadas de bens essenciais, mas julgo que esse deve ser o caminho. É uma grande atenção à proteção dos rendimentos das famílias e das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. É a vez do grupo parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar a cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado aqui presentes, Srs. e Srs. Deputados. O Sr. Ministro veio aqui hoje fazer um balanço nesta audição regimental e repetiu aquilo que eu chamei do chamado tripé dos tais três tempos do confinamento, da estabilização, da própria retoma. Falou aqui no plano de estabilização económica e social que o Governo está a preparar e que irá anunciar brevemente, mas é importante que esse tripé seja um tripé equilibrado, ou seja, que todas as fases, a fase do confinamento, a fase da estabilização, a fase da retoma, estes diferentes momentos e estes diferentes tempos, todos eles corram e possam correr bem. O que é certo é que nem tudo correu bem, nem tudo correu bem. Muito por via daquilo que foi também a burocracia e o excesso de burocracia nos diferentes processos, seja no lay-off, seja nas linhas de crédito, mas se nós formos analisar, e o Sr. Ministro trouxe aqui números, o estado de emergência foi declarado no dia 16 de março, hoje é dia 1 de junho, passaram qualquer coisa como dois meses e meio, e naquilo que são as linhas de crédito que têm a val do próprio estado, dos 6.200 milhões chegaram à tesouraria das empresas pouco mais de metade. E isso é um número que é preocupante porque estamos a falar de necessidades que as próprias empresas têm e de dinheiro e que devia estar na tesouraria das empresas por forma a assegurar não só a economia, como também, como é evidente, emprego e trabalhadores. Se formos ao lay-off e se analisarmos o lay-off, o lay-off ainda ficou aquém daquilo que foram o número de pedidos. Recordemos que a previsão era de 1.200.000 trabalhadores e temos, como o Sr. Ministro aqui anunciou hoje, 780.000 trabalhadores. E em relação às linhas de crédito, o CDS alertou que o estado devia ser ele próprio a financiar diretamente as empresas. E aí tinha um instrumento que era o chamado banco de fomento. O banco de fomento poderia ter sido utilizado para fazer esse financiamento direto e isso seguramente iria acelerar aquilo que era o dinheiro a chegar às empresas. Os tais 6.200.000.000 de euros, muito provavelmente, já poderiam estar nas empresas e nas suas tesourarias. Depois, para além disso, há a questão, que já foi aqui falada também, que é a dívida a fornecedores por parte do Estado. O Sr. Ministro diz aqui que há cerca de 470 milhões de faturas com mais de 90 dias a pagar a fornecedores, mas o total da dívida a fornecedores ascende a 1.700 milhões de euros. São 1.700 milhões de euros que estão nos cofres do Estado e que deviam estar também na tesouraria dessas mesmas empresas. Depois, o Sr. Ministro falou aqui, eu esperava que houvesse alguma novidade nesse sentido, que tem a ver com os programas, o programa Adaptar. O programa Adaptar, que tinha uma linha para as microempresas e outra linha diferente para as pequenas e médias empresas, a primeira, em cerca de 10 dias ou menos que isso, esgotou os 50 milhões de euros. É preciso reforçar esta dotação, porque há milhares de empresas que ficaram de fora destes mesmos apoios. E mesmo neste apoio do Adaptar, devia haver uma abrangência maior naquilo que são os requisitos para acesso, precisamente, a este mesmo programa. Diz o Sr. Ministro, bem, as pequenas e médias empresas no programa Adaptar também está praticamente a esgotar. Então, se calhar, é a altura de reforçar essa mesma dotação. O Sr. Ministro trouxe aqui números e há um número que eu lhe pedia, que é quantas insolvências é que tivemos durante todo este período. Nem lhe vou perguntar quantas empresas é que foram criadas. Como é evidente, o contexto não propicia aquilo que é a criação de novas empresas. Mas quantas insolvências é que nós já tivemos durante este mesmo período num setor particularmente importante e preocupante, que é o setor do turismo. E quando falamos do turismo, falamos de um setor crítico que é a hotelaria, que é a restauração e que deve ter apoios específicos e apoios concretos, tendo nós conhecimento que houve muitas situações de muitas empresas na área da hotelaria, por exemplo, que tentaram recorrer às tais linhas de financiamento e que pediam um montante de três ou quatro milhões de euros de financiamento e os bancos davam cerca de metade ou um terço do dinheiro que era solicitado. E, portanto, nós vemos isto com enorme preocupação. Depois falou aqui o Sr. Ministro naquilo que são os apoios comunitários e aqui claramente há dois discursos. Há um discurso interno do Governo em que a economia, o que lhe diz é, estão aqui linhas de crédito, individem-se e, portanto, poucos apoios a fundo perdido, mas quando o discurso é em Bruxelas e é na Europa é, nós não queremos financiamento, queremos dinheiro a fundo perdido. E aqui permita-me que lhe coloque também uma outra questão. Há cerca de 750 mil milhões de euros para apoiar este Fundo de Recuperação Europeu, cerca de 26 mil milhões para Portugal, mas, por exemplo, no caso da Alemanha, independentemente dos apoios deste Fundo de Recuperação, a própria Alemanha vai fazer uma injeção de liquidez que é superior ao volume todo deste mesmo Fundo, algo na ordem dos mil milhões de euros. E a pergunta que eu lhe coloco são duas. A primeira, quanto é que o Estado já gastou durante todo este período? Quantos milhões é que saíram dos cofres do Estado precisamente para responder a esta pandemia? E, em segundo lugar, quanto é que o Estado vai investir precisamente nesta reforma, nesta retoma? Isto independentemente daquilo que possam ser os apoios europeus. Depois, colocar numa questão que é preocupante também, que tem a ver com as exportações, ainda hoje é a título no público, passo a publicidade, que é em relação aos seguros de crédito. Quando é que nós temos esta situação resolvida? Os seguros de crédito têm uma importância enorme naquilo que são as nossas exportações. E, portanto, independentemente dos planos com mais boa vontade que possam existir, dos anúncios que são feitos, se não tivermos instrumentos que permitam precisamente às empresas sair desta angústia, utilizando até uma expressão recente que o Sr. Ministro disse, que é as angústias que as empresas estão a viver, o Estado tem de criar esses mesmos instrumentos. E, portanto, esses instrumentos, há aqui uma questão que é a questão do tempo. E o tempo aqui é determinante para aquilo que é sobrevivência de empresas e postos de trabalho. Nós muitas vezes falamos e dizemos que houve verdadeiros heróis durante este período da pandemia. Os médicos, os enfermeiros, as forças de segurança, mas também não nos podemos esquecer dos empresários devido aos trabalhadores que também eles são heróis, aqueles que conseguem sobreviver a este mesmo período. E, portanto, a questão dos seguros de crédito é uma questão também importante. Depois, e praticamente no final, perguntar-lhe o seguinte. Está a haver uma relocalização daquilo que é as cadeias de produção da Ásia para a Europa? Muita da indústria vai se transferir da Ásia para a Europa? E a pergunta que lhe coloco é que há vários Estados-membros que já estão a criar programas de incentivos precisamente para a atração dessa mesma indústria. E a pergunta que lhe coloco, o Sr. Ministro, é o que é que o Governo está a preparar precisamente neste domínio. E uma última questão que foi algo que foi anunciado no sábado pelo Jornal Expresso, que é, no fundo, um apoio que o Governo vai ter da parte de António Costa Silva, alguém que respeito, que acompanhe até regularmente, passa publicidade novamente nos artigos que vai escrevendo no público, muitas das coisas que diz eu até acompanho e concordo. E, portanto, quanto à capacidade técnica da pessoa, não faço nem coloco aqui qualquer objeção. Mas esta pessoa vai ter uma tarefa específica, que é desenhar o plano de retoma da própria economia no pós-pandemia. E a pergunta que lhe coloco, só para terminar mesmo, é que orientações é que foram dadas da parte do Sr. Ministro relativamente a este mesmo plano que tem um impacto direto naquilo que é a sua área de intervenção e tutela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, oito minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Gonçalves Pereira. Vou tentar responder... Pagamentos a fornecedores, estamos a fazer o esforço de redução dos pagamentos em atraso e é isso que iremos continuar a fazer. O programa Adaptar, julgo eu, toda a gente percebeu que é uma boa ideia. Tentámos testar como é que as coisas funcionavam. Do ponto de vista do apoio às microempresas, foram feitas com recursos nacionais, que tivemos que mobilizar, são recursos a fundo perdido para as microempresas, recursos nacionais, por isso é que foi um sistema tão simplificado. O das pequenas e médias empresas ainda não está esgotado. As microempresas também podem concorrer, é mais complexo porque é no quadro dos recursos europeus e, portanto, não têm a mesma facilidade. Mas vamos continuar, obviamente, a disponibilizar recursos às empresas, sobretudo à medida que vamos tendo mais visibilidade relativamente àquilo que são também os apoios da União Europeia. Quanto às insolvências, eu não tenho neste momento o número do crescimento das insolvências, mas tenho seguramente outro tipo de números porque os próprios números estão a sair neste momento. Por exemplo, nós sabemos que o inquérito do Banco de Portugal e do INE, relativo à segunda quinzena de maio da atividade empresarial, é que o número de empresas em atividade, neste momento, já é cerca de 92% do total de empresas em Portugal. Há uma diminuição do número de empresas que estão a reportar um impacto negativo do Covid e há um aumento do número de empresas que reportam a estabilização do volume de negócios, que neste momento já é cerca de 40%. Também já tivemos conhecimento hoje daquilo que é os números do desemprego em abril. A taxa de desemprego em abril foi de 6,3% e, portanto, apesar de tudo, são notícias menos mais do que podíamos recear. Ou seja, quando fizemos as contas àquilo que era a expectativa do recurso ao layoff, que era a expectativa da quebra do produto, que era a expectativa da quebra do emprego, de facto, pensámos numa abrangência maior, aquilo que verificámos é que as empresas não colocaram a totalidade dos seus trabalhadores em layoff, que uma parte das empresas que colocaram trabalhadores em layoff cerca de um quarto foram pela redução do período normal de trabalho e que o crescimento do desemprego, apesar de tudo, não foi tão significativo como podíamos ter receado. É por isso que é importante agora, nesta fase, que o plano de estabilização económica e social continua a dar às empresas a capacidade de aliviarem o esforço que estão a fazer para compromissos não essenciais e poderem ir respondendo a um contexto de mercado que ainda é bastante incerto. O Sr. Deputado falou da perspectiva do Estado em termos de dinheiro a fundo perdido na Europa, crédito em Portugal. A nossa resposta, obviamente, sobretudo na fase de retoma, vai muito ser construída em função também daquilo que for o pacote europeu e sobretudo o instrumento de resiliência e de recuperação que a Europa está a preparar e dessa forma também poderemos encaminhar os recursos para as empresas de modo que seja compatível com a situação de emergência mas que também lhes permita fazer os níveis de investimento que serão necessários para se colocarem à disposição da nova economia, mais digital, mais verde e mais industrializada. Falou também da questão da relocalização das cadeias de valor. Isso parece-me que é evidente. É uma das coisas que tenho há muitos meses falado no Conselho da Competitividade no seio do Conselho Europeu, que é precisamente a necessidade de nós percebermos que a Europa nos últimos anos acumulou uma dependência muito significativa de fornecedores de países terceiros relativamente a matérias e equipamentos e a matérias-primas absolutamente essenciais para o nosso funcionamento. E agora eu julgo que isto se tornou evidente para todos os Estados-membros. Quando de repente andam os Estados-membros pelo mundo inteiro a tentar encontrar determinado tipo de equipamentos, determinado tipo de matérias-primas para o fornecimento de equipamentos, de medicamentos, se percebe que de facto a Europa precisa de gerir melhor o risco associado a grandes cadeias de valor mundiais. Portugal está a ter um grande sucesso, já vinha tendo um grande sucesso na captação de investimento para o nosso país no contexto de um encurtamento das cadeias de valor, isso vai seguramente continuar. A melhor notícia que nós tivemos durante estes meses de confinamento é que nestes dois meses, por exemplo, a AICEP já agariou sete novos investimentos estrangeiros para o nosso país, o que tendo em conta o contexto em que estamos é seguramente notável. Sobre o plano de recuperação e a sua elaboração nos próximos dias sairá um espaço do Sr. Primeiro-Ministro, precisamente estabelecendo as responsabilidades e competências do Dr. António Costa e Silva, eu queria recordar o seguinte, a Comissão Europeia, quando estabeleceu o recurso aos instrumentos de resiliência e de recuperação, disse que os Estados têm que apresentar os seus planos de recuperação e que esses planos de recuperação têm que assentar em matérias como os planos nacionais de energia e clima, os planos de transição digital, os roteiros nacionais de descarbonização. Portugal tem feito uma reflexão estratégica muito importante sobre estas matérias, aquilo que são as prioridades da União Europeia, economia verde, transição digital, reindustrialização, são também as prioridades da política económica do Estado português nos últimos tempos, eram aliás definidos como desafios estratégicos no programa de governo e nos últimos anos Portugal foi fazendo um caminho muito importante nessa matéria. Aprovámos ainda há uma semana ou duas o nosso plano nacional de energia e clima, já tínhamos aprovado o nosso roteiro nacional de descarbonização, aprovámos o plano de ação para a transição digital e, portanto, aquilo que temos que fazer nesta altura é tentar fazer uma nova reflexão em cima destes nossos instrumentos, no sentido de melhor podermos adaptar esses a uma exigência de aceleração deste movimento que a Europa vai fazer. É bom que o país possa contar com o contributo de todos, das melhores cabeças que temos e, obviamente, será no quadro das orientações do governo, no quadro das orientações de política económica que são definidas pelos membros do governo, que este trabalho se vai fazer e, obviamente, a decisão é sempre do governo e de acordo com as orientações que o governo fixa. Sobre os seguros de crédito, como sabe, nós não dispomos, ao contrário de todos os outros países europeus, de uma seguradora de crédito pública. Não temos uma seguradora de crédito pública. Todos os outros países europeus têm seguradoras de crédito públicas que Portugal privatizou há mais de 20 anos e, portanto, não dispomos desse instrumento. Nós não temos um banco promocional nacional que gira os seguros de crédito com garantia de Estado e, portanto, a maneira que temos que responder para fazer apoios aos seguros de crédito, já não virados para os mercados fora da OCDE, mas para o próprio mercado interno da União Europeia, é parte de uma situação deficitária relativamente aos outros Estados-membros. Já fizemos algumas adaptações ao nosso enquadramento legislativo, já estamos a discutir com as seguradoras, como sabe, isso não é uma responsabilidade do Ministério da Economia, do Ministério das Finanças, mas estamos a adaptar a nossa resposta. Eu acho que há duas coisas importantes que posso desde já dizer. Uma é que estes seguros de crédito que nós estamos a discutir, queremos que se alargue também ao próprio mercado interno e não apenas às exportações para a União Europeia e vamos adotar medidas nesse sentido e também que espero que sejam confiadas ao futuro Banco Português de Fomento a responsabilidade pela gestão dos seguros de crédito com garantia de Estado, é isso que já temos acordado com o Ministério das Finanças e é isso que também nos permitirá dar outra resposta que neste momento não dispomos. aquilo que são os seguros de crédito que agora foram feitos e mobilizados em Espanha ou em França foi em Espanha pelo ICO, que é o Banco Promocional Espanhol, ou em França pelo BP e França, que é o Banco Promocional Francês. Portanto, nós precisamos de nos gostos de ser e estamos a correr atrás de uma situação que não estávamos preparados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É o Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os restantes membros do Governo aqui presentes, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, comece precisamente por uma questão que falou mesmo agora há instantes e que tem a ver com a contratação do Presidente da Partex para fazer o Plano de Recuperação Económica. Ouvimos as declarações de Costa e Silva na RTP1 e ficámos, obviamente, preocupados. A sua estratégia baseia-se em mais do mesmo, numa economia insustentável, focada na rede viária, na industrialização e na exploração dos recursos naturais. Em audições anteriores, o Sr. Ministro teve a oportunidade de concordar com aquilo que o PAN afirmou, e também à União Europeia, no que diz respeito às prioridades desta retoma económica, que necessariamente terá que passar pelo combate e adaptação às alterações climáticas, pela preservação do ambiente e da biodiversidade, e ainda hoje também já teve a oportunidade de reiterar essas preocupações. Temos, por isso, dificuldade em perceber esta escolha. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, como vai explicar à União Europeia que Portugal tem um plano de recuperação económica com orientações contrárias às defendidas na Europa? Como pretende cumprir o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica? E, por fim, gostava muito de contar com o seu compromisso nesta matéria, e que nos confirmasse que a indicação do combate às alterações climáticas, como o eixo prioritário do Governo, não se trata de uma mera ação de greenwashing, mas sim de uma real intenção do Governo. No que diz respeito à crise económica, a epidemia provocada por este coronavírus, obviamente que veio colocar vários desafios ao tecido empresarial, como temos também já aqui abordado nesta manhã. Entre os principais constrangimentos que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam, tendo em consideração que, por norma, não dispõem de recursos técnicos especializados na área económica ou financeira, de recursos humanos e diária informática, Esta dificuldade está à dificuldade em perceber quais os apoios a que podem recorrer, apesar do IAPMEI prestar algum apoio neste sentido, não nos parece suficiente. Da mesma forma, a falta de recursos técnicos transversais também provoca constrangimentos na aplicação de opções de caráter mais inovador, métodos de atividade mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e soluções inovadoras do ponto de vista económico. Neste contexto, o PAN identificou algumas medidas especiais de apoio que o Estado deveria prestar a estas empresas, designadamente transmissão de conhecimento e informação através de apoio técnico que identifique claramente as tipologias de apoios a que as empresas possam recorrer, criação de um serviço de consultoria económica e financeira que aponte caminhos às empresas para melhor recuperarem da crise, criação de um serviço de consultoria para a sustentabilidade que indica às empresas como poderão implementar critérios de sustentabilidade de economia circular na sua atividade. Pergunto para o Sr. Ministro se considera benéfica a implementação destas medidas e se tem alguma coisa prevista neste âmbito. No que diz respeito ao teletrabalho, este neste momento continua a ser uma forma de prevenção. Se todos os trabalhadores voltassem ao trabalho, por exemplo, seria muito difícil manter-se uma lutação reduzida nos transportes públicos. Portanto, é importante para todos que uma parte da população ativa se mantenha a trabalhar em casa, mas é também preciso apoiar as empresas para que possam proporcionar as condições necessárias e adequadas aos seus trabalhadores. Por exemplo, estão previstos apoios ao nível informático ou criação de incentivos ao teletrabalho, o que está previsto pelo Governo neste sentido. Gostaria ainda de lhe falar da transição digital. Esta é também ela apresentada como um dos grandes desígnios deste Governo. Contudo, somos confrontados ainda com denúncias de grave déficit de cobertura dos serviços de comunicações, telefone e internet, sem os quais não é possível implementar a necessária transição digital. Esta transição digital, enquanto desígnio nacional, não pode ser implementada apenas em algumas partes do território. Todos os cidadãos têm o mesmo direito, obviamente, ao acesso. Acresce que, de acordo com denúncias recebidas, que, segundo sabemos, são do conhecimento também da ANACOM, são cobrados serviços pelas operadoras que, na prática, não são prestados, seja pela descontinuidade do serviço, seja pela qualidade do mesmo, que não corresponde ao contratado designadamente ao nível da velocidade da internet. Pior ainda, tomámos conhecimento que há uma informação interna das operadoras que promove o barramento da prestação de serviços de fibra em bairros, digamos, problemáticos. Aparentemente, é uma prática comum a todas as operadoras, e vou-lhe dar apenas um exemplo, mas que se repete por outros pontos do país, do bairro da Bela Vista, em Setúbal, que, não obstante estar rodeado de fibra por todos os lados, continua a ser uma ilha de ADSL, ou satélite, cujas velocidades, na prática, pouco diferem. Ou seja, não existem motivos tecnológicos nem comerciais para que não seja disponibilizada fibra naquela parte da cidade, no entanto, não é. Sucede que, devido a esta atitude discriminatória das operadoras, quem vive ou trabalha nestes bairros é duplamente penalizado, não apenas se vê privado de serviços rápidos de acesso à internet, como se vê a pagar por um serviço de qualidade inferior, um valor exatamente igual ao cobrado pelo serviço topo de gama. Sr. Ministro, a confirmar-se esta informação, estamos perante uma discriminação inaceitável. Tal situação, para além de criar desigualdades de oportunidades aos cidadãos em função do local do território nacional onde residem, configura também um abuso do poder contratual por parte das operadoras, que, de acordo com as denúncias, não tem tido uma resposta por parte da ANACOM, a quem cumpra devido a fiscalização e correção de qualquer incumprimento contratual das operadoras nacionais de telecomunicações. Salienta-se ainda que esta questão é particularmente relevante no contexto que vivemos, devido, precisamente, àquilo que falei ainda há pouco, da necessidade do teletrabalho, e, obviamente, que a internet é aqui um meio fundamental. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, se tem ideia de quando estará concluído o processo de cobertura total por fibra óptica em todo o território nacional e se o Ministério tem acompanhado todas estas situações junto da ANACOM ou não. Para finalizar, o Sr. Ministro, uma das outras matérias que tutela é a defesa do consumidor. O direito à informação é uma das componentes mais importantes daquilo que constitui os direitos dos consumidores e, obviamente, ganha especial relevância quando se tratam de bens alimentares. A informação prestada deve ser adequada por forma a que os consumidores tenham plena consciência daquilo que consomem e tendo possibilidade, obviamente, de tomar as suas escolhas, seja por razões de saúde, económicas, ambientais, sociais e éticas. As considerações ambientais têm vindo a ser cada vez mais o fator de decisão e, por isso, é também cada vez mais normal que os consumidores se preocupem também com a forma como os produtos alimentares são produzidos e os impactos ambientais da sua produção. Num estudo da ONU e desenvolvido pela Opinion Way, concluiu-se que em Portugal 85% dos consumidores são sensíveis ao consumo sustentável e 50% expressou a preocupação pela opção de compra de produtos biológicos reciclados ou recicláveis, precisamente por terem menores impactos ambientais. No entanto, a verdade é que no que diz respeito aos impactos ambientais da produção de determinado bem ou prestação de serviços, a informação é ainda muito reduzida. Por exemplo, um exemplo neste caso positivo, no caso da oferta de energia existe já a indicação na fatura do mix energético das emissões de CO2. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se concorda ou não com a pertinência de ser prestada esta informação aos consumidores e que ações serão tomadas pelo Governo no sentido de informar dos consumidores dos impactos ambientais dos produtos alimentares ou se, para já, nada está previsto quanto a esta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, 8 minutos. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Eu não percebo onde é que a Sra. Deputada vai buscar a ideia de que o plano de recuperação português vai contrariar as orientações da União Europeia. Eu diria que antes pelo contrário. Portugal é provavelmente dos países da União Europeia aquele em que as orientações no sentido de construirmos uma economia neutra em carbono, uma economia mais eficiente do ponto de vista energético, com maior penetração de energias renováveis. Um país onde a economia evoluía de um modelo linear para um modelo circular, está mais adiantado. Nós fomos o país que mais reduziu as emissões de dióxido de carbono desde 2005, em 22%. Fomos o país que nos anos de 2018 e 2019 mais reduziu as emissões de CO2. Fomos o país que primeiro aprovou o seu roteiro nacional para a descarbonização, que indica o caminho que a indústria, a agricultura, transportes, edifícios, têm que percorrer para conseguirmos chegar a 2050 neutros em termos de emissões de carbono, no balanço entre aquilo que emitimos que tem que ser reduzido e aquilo que absorvemos que tem que ser aumentado. Portanto, temos aí uma grande clareza de percurso. Fomos também um dos primeiros países a aprovar o nosso Plano Nacional de Energia e Clima. Apontamos para uma penetração muito significativa de energias renováveis no conjunto do consumo de energia em Portugal em cerca de 47%. Temos uma penetração de energia solar que, sendo ainda relativamente reduzida, tem um enorme potencial de crescimento e não basta recordar que nós somos o país que, até o momento, em termos de leilão de energia solar, mais baixo preço conseguiu no fornecimento de energia elétrica com origem solar. E somos também um país, o país provavelmente tem a mais adiantada estratégia de hidrogênio verde de toda a Europa. Temos um plano muito consistente, uma estratégia muito clara que está a ser construída em conjunto com a indústria e em diálogo com outros Estados-membros da União Europeia e, portanto, não percebo como é que pode prever que o nosso plano de recuperação seja contrário às orientações da União Europeia. Eu diria mais. Nós queremos aproveitar os recursos que vamos ter disponíveis da União Europeia para, precisamente, conseguir acelerar o processo pelo qual as nossas empresas, as nossas cidades, a nossa economia, quer ao nível da produção, quer ao nível da distribuição de bens e da logística, quer ao nível do consumo, se capacita, porque é necessário fazer grandes investimentos, para transformarmos um modelo de produção de bens e de serviços essenciais para a nossa convivência como comunidade organizada, de algo que assenta na extração de recursos naturais a um ritmo superior àqueles que o planeta é capaz de nos repor, para um ritmo em que nós reaproveitamos, reutilizamos, reciclamos e que, precisamente, somos mais eficientes e geradores de menos desperdício. Isso implica um enorme investimento nas nossas cidades, nas nossas empresas, nas nossas comunidades e estes recursos que vamos ter são aqueles que nos vão permitir acelerar esse percurso. E eu diria que nós estamos até muito bem capacitados porque os planos e as ideias que temos em vigor são aqueles que nos permitem, agora, na formulação do nosso plano de recuperação, acelerar essa via. Não percebo como é que pode sugerir que o nosso plano de recuperação seja contrário às orientações da União Europeia. Quanto a recursos técnicos para as PMEs, essa é uma prioridade do Ministério da Economia, particularmente durante esta legislatura que se iniciou ainda há alguns meses. Mas eu gostava de recordar que todos os recursos que estamos a dirigir em matéria de capacitação das PMEs seja ao nível de, entre outras coisas, trabalhar no sentido de proporcionar aumentos de escala das nossas empresas. Sabemos que a microescala, a pequena escala, sobretudo em alguns setores, acaba por ser contrária ao crescimento da produtividade, à capacidade de profissionalizar a gestão, à capacidade de reforçar os capitais próprios das empresas e assim prepará-las para melhor esforço de investimento. E, portanto, o nosso apoio tem sido muito dirigido precisamente a isso. Fizemos alterações fiscais no sentido de facilitar a concentração de empresas, dirigimos muitos apoios à qualificação, à ação das nossas empresas e continuamos a apoiar a contratação pelas empresas, particularmente pequenas e médias empresas, de recursos mais qualificados. Sobre a identificação das oportunidades de apoio, gostava de recordar que ainda o ano passado lançámos a plataforma de financiamento que procurou congregar num único local a identificação de todos os apoios financeiros que existem para as mais diversas situações. Uma das dificuldades que as empresas tinham é que os vários tipos de apoios, financiamentos, subsídios, incentivos, etc., estavam dispersos por vários sites, várias plataformas. A plataforma de financiamento que criámos permite, precisamente, em função da situação de cada empresa, encontrar as várias soluções que têm disponíveis. Sobre as questões que colocou relativamente à cobertura por telecomunicações, não é uma área que esteja na responsabilidade do Ministério da Economia, como sabe. Aquilo que lhe posso dizer é que o nosso esforço é, precisamente, de assegurar a cobertura integral do território nacional por infraestruturas de telecomunicações. Não necessariamente apenas a fibra óptica, mas também as redes móveis, designadamente as redes 5G. A capacidade de termos uma sociedade digital implica que todos possamos ter acesso às infraestruturas de telecomunicações. Essa é uma área em que Portugal está bem, compara muito bem internacionalmente. O esforço das operadoras de telecomunicações nessa matéria colocou-nos num nível superior à média europeia. Agora temos que assegurar que, nos próximos tempos, continuamos a manter essa situação de vantagem. Sobre a questão da defesa do consumidor e da rotulagem. É uma matéria em que nós temos que caminhar em paralelo com o conjunto dos países da União Europeia. Nós não produzimos bens alimentares exclusivamente para o mercado nacional. Os bens alimentares são colocados em toda a União Europeia. E, portanto, nós temos exigências e que venham estando a ser também discutida a sua evolução futura no próprio quadro da União Europeia. Reforço da informação dada ao consumidor na rotulagem, seja ao nível do impacto ambiental ou o chamado semáforo nutricional, são matérias que estamos a ver e vamos dar maior projeção ao rótulo ecológico através da União Europeia, através da Direção-Geral das Atividades Económicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a primeira ronda e iremos iniciar já de seguida a segunda ronda. Recordava que se tratam de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que neste caso o Sr. Ministro do Governo responderá no fim de todas as intervenções. Começa o grupo parlamentar do PSD. Tenho a informação que será o Sr. Deputado Cristóvão Norte a intervir. Sr. Deputado, faz favor. 5 minutos, como já informei. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há setores de atividade em que felizmente se pode falar de retoma, mas no caso do turismo não se pode falar de retoma, tem que se falar de salvação. E porquê é que tem que se falar de salvação? Em primeiro lugar, pela circunstância da esmagadora maioria das dormidas serem dormidas de turistas estrangeiros. E enquanto houver limitações de fluxo de pessoas, designadamente fronteiras encerradas, aeroportos encerrados, então, ainda que estimulemos a procura interna e ainda que o turismo interno cresça, em boa verdade, podemos vir a ter, se nada se vier a fazer, um terramoto económico e social no setor, gerando emprego e pondo em causa a recuperação da economia e do emprego, que foi feita com muito esforço ao longo dos últimos 10 anos e para a qual o turismo foi um dos alicerces fundamentais para realizar essa recuperação. E, portanto, do nosso ponto de vista, a questão que se coloca é saber como é que é possível assegurar que haja turismo externo, sobretudo para o verão, porque o turismo tem outra particularidade que é a sazonalidade. E, portanto, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ainda que se retomem condições de normalidade, ninguém espera que haja épocas turísticas nessa altura. E, desse ponto de vista, aquilo que está em causa é salvaguardar a existência das empresas até abril de 2021, a quando da Páscoa, que é quando, previsivelmente, seja possível assegurar estes recursos e que as empresas possam começar a recuperar. E, portanto, temos que garantir a liquidez das empresas. Houve medidas boas, medidas menos boas. A mais poderosa foi, sem dúvida, o lay-off, que tem sido uma medida muito importante para salvaguardar o setor, para garantir esperança e confiança e para poder projetar, no espírito dos próprios empresários, essa intenção de preservar e insistir, de pagar salários, honrar os seus compromissos e olhar para encarar a luz ao fundo do túnel e entenderem que podem superar esta crise. Mas é preciso avaliar quais é que são as condições essenciais para ter turismo externo. E as condições essenciais, desse ponto de vista, são quatro e são cumulativas. A primeira é controlar a disseminação do vírus. E, até agora, Portugal tem-se comportado bem, desse ponto de vista. A segunda condição é projetar essa reputação. E creio que o turismo de Portugal tem feito um papel muito importante, desse ponto de vista, porque, no reconhecimento internacional, na principal comunicação que vai ser feita, sendo feita a respeito do país, essa questão é sempre enunciada. E, sendo enunciada essa questão, nós estamos a fortalecer as condições de retoma de um setor que é determinante para a economia portuguesa. Há uma terceira condição, que é retomar o quadro das ligações aéreas. E aí, eu creio que as coisas já não têm ocorrido tão bem. Porque, se é um facto que, por exemplo, companhias aéreas que não a TAP já têm assumido a intenção de retomar os seus voos para Portugal, ainda que a periodicidade não seja aquela que seja necessária para garantir fluxos fortes que correspondam à procura turística, do ponto de vista da TAP, isso não se verifica. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, publicamente, disse que não compreendia como é que a TAP apresentava um plano de retoma, quando ainda não se sabia sequer os destinos para os quais a TAP poderia voar. E, portanto, cria-se aqui uma dúvida, dúvida essa que noutros países parece não existir. Vejamos o caso da Grécia e da Turquia, em que, por exemplo, se diz que já foram negociados corredores turísticos com a Alemanha e com outros países, corredores turistiques esses que permitem que se comecem a fazer reservas, e eu creio que, desse ponto de vista, Portugal está atrasado e precisa de recuperar e fazê-lo com muito nervo e prioridade para procurar salvar o verão. Mas há uma quarta condição que, do nosso ponto de vista, é essencial que seja olhada. É que nós temos essa reputação de ser um destino que é um destino livre de vírus ou em que o vírus tem uma incidência residual, mas queremos que assim venha a ser no futuro. Nós não queremos abrir fronteiras e depois termos o problema em que haja um aumento exponencial do vírus com um segundo surto e que, eventualmente, venha a ser descontrolado e, por via disso, colocando em causa todo esse trabalho que venha a ser feito, fazendo ruir os alicerces dessa recuperação económica deste setor. E, portanto, a questão que eu quero colocar ao Governo é se o Governo não pondera a circunstância de exigir testes aos turistas de forma gratuita, garantir que os mesmos tenham certificados de testes negativos à partida, certificados que, eventualmente, pudessem vir a ser reembolsados, para gerar essa confiança. Não apenas a confiança que temos um destino salvaguardado do ponto de vista sanitário, mas também a confiança daqueles que trabalham aqui, que se relacionam, porque a última coisa que podemos ter é uma rejeição liminar da sociedade portuguesa, o não controlo fronteiriço, esse que poderia pôr em causa todo esse trabalho que se venha a fazer. E, por último, que eu creio extremamente importante, é o seguinte, nós precisamos tratar igual o que é igual, diferente o que é diferente. E todos aqui estaremos de acordo que o setor que sofre mais é o turismo. Para quando, e já em 21 de abril coloquei a questão ao Sr. Ministro, temos um plano coerente, estratégico, de recuperação para o turismo, transversal, e que trate destas matérias de forma essencial, porque neste momento elas estão um pouco aquém daquilo que deve ser a resposta do Governo neste respeito. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Nos últimos 10 anos, Portugal registou uma trajetória de crescimento sustentado no turismo, mas mais do que crescer em dormidas, Portugal cresceu em valor e cresceu em todo o país e ao longo de todo o ano. E hoje somos reconhecidos como um dos destinos mais competitivos do mundo. Mas não foi só no turismo que, de facto, crescemos. Crescemos nas exportações, atingimos recordes históricos nas exportações, que no último ano foi 44% do PIB que representaram, e atingimos também recordes ao nível do investimento, no último ano foi de 1,2 mil milhões de investimento captado. Estes resultados decorrem do trabalho de empresas, trabalhadores e instituições, mas resultam também de políticas públicas adequadas que favoreceram os resultados alcançados. Entretanto, por força da Covid-19, o crescimento da economia portuguesa e do turismo, que nos últimos anos foi acima da média da União Europeia, foi interrompido. E o turismo é o setor mais afetado desta pandemia. Esta é, de longe, a maior crise de sempre que o turismo internacional enfrenta. E neste quadro, quais foram os grandes desafios e as respostas dadas pelo Estado no que o turismo diz respeito? Saliento 5 factos em áreas críticas. Primeiro facto, o mundo parou e as empresas deixaram de faturar, necessitando de liquidez. Ora, foi precisamente para fazer face a este desafio que foram criadas linhas de crédito e de apoio à tesouraria, e algumas especificamente para as empresas do turismo. No caso do turismo, foram aprovados 21 mil e 800 projetos. No caso da linha de apoio a microempresas do turismo, foram aprovadas mais de 5 mil candidaturas, têm sido aprovados quase 40 milhões de euros, dos quais foram já pagos 36,5 milhões de euros, o que significa que o dinheiro, neste caso do turismo, está a chegar objetivamente às empresas. Foram respostas a necessidades objetivas, tendo havido uma grande adesão por parte das empresas. Segundo desafio, ou facto, aliviar os empresários de encargos. O que foi feito? Os pagamentos de empréstimos à banca foram suspensos. Os pagamentos de rendas aos senhorios, especialmente importante no caso da restauração, foram odiados e as obrigações fiscais e as contribuições sociais foram diferidas, o que conferiu também maior liquidez às empresas. Terceiro facto, ajudar as empresas no âmbito do Portugal 2020. Que decisões foram tomadas? Os empresários deixaram de ter a obrigação de pagar prestações ou reembolsos durante um ano ao Portugal 2020. Foi uma decisão unilateral do Estado, sem burocracia e que aliviou as empresas. Só no caso do turismo, as empresas deixaram de pagar cerca de 36 milhões de euros, permitindo assim também maior liquidez às empresas do turismo. Por outro lado, o ritmo de pagamentos do Portugal 2020 foi acelerado. Entre março e maio, o turismo de Portugal passou mais 50% de pagamentos às empresas face ao ano anterior. Passou de um volume de 12 para 18 milhões de euros de pagamentos às empresas. E, por fim, foram abertos concursos a fundo perdido. Aliás, convém dizer que desde o início da pandemia, todos os concursos do Portugal 2020, seja para a ciência, para a economia ou para o emprego, prevêem apoio a fundo perdido. E um desses exemplos foi precisamente o Adaptar. O Adaptar foi um programa de sucesso e que, neste caso, a resposta foi assertiva, com milhares de empresas a aderir e com respostas em tempo recorde. Um tempo médio de resposta de cerca de 5 dias. Quarto facto, preservação de postos de trabalho. Aqui já hoje saudado pelo PSD a questão da medida adotada ao nível do lay-off. Foi uma medida desenhada e implementada num prazo de 3 meses, cujos resultados foram cerca de 100 mil empresas apoiadas e 780 mil postos de trabalho preservados. E o turismo, onde se incluía a hotelaria e a restauração, foi das áreas mais abrangidas. Quinto e último facto, Portugal tem sido amplamente reconhecido, e aqui hoje também já foi dito, pela imprensa internacional como um país seguro e de confiança. Tem sido um reconhecimento ao país, ao SNS, aos portugueses e às medidas implementadas e respeitadas no âmbito da Covid-19. A própria campanha do turismo em Portugal, Can't Skip Hope, foi objeto de referência em todo o mundo, o que veio também acrescentar valor à nossa imagem. E por isso estes são factos que mostram a resposta positiva que tem sido dada no apoio às empresas e ao emprego e, concretamente, no turismo. Mas estas foram medidas, como bem disse o Sr. Ministro há pouco, numa fase de confinamento e para o futuro, para o relançamento da economia portuguesa, objetivamente serão necessárias novas medidas de apoio. E foi precisamente por isso que a Comissão Europeia apresentou recentemente um plano de recuperação económica para a Europa e é também por isso que o Governo vai apresentar um plano de estabilização económica e social. E por isso, tendo em conta que o turismo é uma importante, goza de uma importância vital para a nossa economia, que é o setor mais afetado pela Covid-19, as duas questões que tenho para colocar ao Sr. Ministro são duas. Primeira, se o turismo vai ser uma prioridade no Programa de Estabilização Económica e Social e, segunda, se estão planeadas para o curto prazo medidas ou iniciativas adicionais de apoio ao turismo, de apoio às empresas e também medidas que permitam estimular algum turismo ainda neste verão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires. Cinco minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, três matérias em primeiro lugar relativamente à questão do plano de recuperação económica proposto pela Comissão Europeia, que ainda terá algum debate. A questão aqui não é eles servam demais para ser verdade, a questão aqui é aquilo que está escrito nos tratados e aquilo que tem sido historicamente o papel da Comissão Europeia quando atua e quando impõe reformas enquanto condição para determinados apoios. O Sr. Ministro elencou aqui as recomendações que foram feitas ao nosso país, nós também as lemos, como é óbvio, mas aquilo que falta perceber no concreto é como é que o Governo se irá posicionar se de facto existirem condições que impliquem os tais ajustamentos que quando este termo vem da União Europeia sabemos o que é que eles significam porque sofremos em Portugal bastante o que é que significaram estes ajustamentos, significaram cortes salários, cortes de pensões, privatizações, etc, etc, etc. E portanto aquilo que gostávamos que o Sr. Ministro aqui desse a posição do Governo é se de facto vai ou não liminarmente rejeitar este tipo de condições ou reformas ou o que lhe quiser chamar, é uma pergunta muito simples e de facto faz toda a diferença no debate que está a ser tido sobre esses apoios ou esse programa que está a ser muito falado. A segunda questão sobre a reconversão económica, eu creio que o Sr. Ministro interpretou mal a questão que eu lhe coloquei, porque quando falamos de reconversão falamos obviamente de apoiar os sectores existentes, mas dentro dos sectores existentes perceber como é que eles podem ser mais sustentáveis, como é que eles podem ter menos externalidades negativas para as nossas sociedades, para as cidades e algumas delas têm tido consequências muito negativas em algumas matérias, exatamente por causa do crescimento de determinados sectores económicos e portanto achamos que neste momento se se fala de planos de estabilização e depois posteriormente planos de recuperação económica, é preciso ir mais longe, é preciso de facto olhar para a economia como um todo e perceber onde é que queremos reindustrialização, que tipo de diversificação do ponto de vista das exportações, por exemplo, é que nós queremos ter e qual é que é o papel que o investimento público e o Estado terá nesta diversificação e nesta reconversão económica. E aqui aproveitava para lhe fazer uma questão muito concreta, a título de exemplo, porque é reveladora de como é que o Estado pode ou não aqui intervir para ajudar determinados sectores ou até salvar, do ponto de vista laboral, centenas de trabalhos. Temos, por exemplo, o caso da EFASEC que nos continuam a chegar, especialmente por parte de trabalhadores, uma preocupação tremenda relativamente à situação da empresa. Sabemos que é uma empresa fundamental para o nosso país, que tem capacidade e tem não há o suficiente para se readaptar às necessidades que existirem, mas que continua numa situação extremamente complicada, sem notícia de, enfim, perceber se consegue ou não fazer essa tal retoma, porque também o Estado aqui poderá ter um papel relevante, quando sabemos que, por exemplo, é uma das tais empresas que nunca deveria ter ido parar às mãos de quem parou e que vai ter um papel fundamental neste tal momento de reconversão e de recuperação económica. E, portanto, também aqui falamos de centenas de trabalhadores que estão extremamente preocupados com a sua situação, mas também com a situação da própria empresa e que ela é importante se puder também aqui referir. Por último, para terminar, sobre a questão dos rendimentos de quem trabalha e sobre o tal pilar do apoio ao emprego que o Sr. Ministro falava no plano de estabilização económico e social. O Sr. Ministro disse que não pode continuar a haver um corte tão significativo de rendimento. Mais ou menos foram estas as suas palavras. A pergunta que coloco é se admite, então, a continuação de algum tipo de corte de rendimento dos trabalhadores, porque conhece e o Bloco de Esquerda tem feito propostas nesse sentido, ainda hoje voltámos a colocar em cima da mesa, que, de facto, aquilo que tem que terminar é esta ideia de que os cortes de rendimento de quem trabalha têm que se manter para, de alguma forma, salvar a economia. Pelo contrário, o que os últimos anos nos ensinaram e demonstraram é que é, efetivamente, sem cortes de rendimento que conseguimos fazer recuperar a economia, considerando, obviamente, que estamos num momento económico e de uma crise pandémica completamente diferente. E, portanto, perguntar-lhe o que é que significa o não poder continuar a haver um corte tão significativo de rendimento da sua perspectiva e o que é que significa, concretamente, neste plano de estabilização, quais é que são as ideias do Ministro da Economia relativamente ao regime de lay-off em vigor? O que é que, concretamente, está o Governo a pensar relativamente ao mesmo? Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputado Bruno Dias, por favor, 5 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro compreenderá certamente o exemplo que eu vou dar a seguir. Se uma microempresa, por exemplo, no setor dos serviços, encerra as suas portas por determinação do Estado, coloca as pessoas em teletrabalho e, portanto, durante aquele tempo, ou durante o tempo atual, a empresa, na sua instalação, tem a porta fechada e a internet não é utilizada, mas as pessoas continuam a usar a internet até de acordo com os pagamentos da casa de cada um, porque estão em teletrabalho. Então, o que está a acontecer é que a operadora de telecomunicações está a receber duas vezes pelo serviço que está a apostar uma vez. Aquilo que nós propomos, o PCP apresentou uma proposta muito concreta. Durante estes tempos em que as empresas estão sem atividade, têm a porta fechada e não utilizam aqueles serviços de telecomunicações ou energia, o que nós propomos, aliás, à semelhança do que aconteceu com a moratória na banca, é prolongar o contrato pelo tempo que temporariamente ficou suspenso, para que, em vez de terminar em dezembro, possa terminar em março seguinte, tendo em conta que há uma paragem de dois ou três meses em que a empresa está fechada. E, portanto, naquele momento, até se calhar houve utilização daqueles serviços, mas em teletrabalho, por exemplo, as pessoas não têm que ser penalizadas duplamente e aqui não se trata de ter, digamos, um prejuízo total e permanente por parte das operadoras, coitadas, não vamos agora falar da vida delas, mas estamos a falar, de facto, das microempresas que podem retomar, de facto, essa contratação e esse serviço e é nesse sentido que nós colocamos a proposta. E isto, de facto, faz muita diferença para muitos milhares de pequenas empresas. E aqui, como compreenderá, trata-se, de facto, de vários setores, desde os serviços, etc. Outra questão relativamente aos pagamentos e às microempresas e ao acesso que elas tiveram ou não ao crédito. O Estado tem pagamento sem atraso, o Sr. Ministro já falou disso, mas não se torna o Estado inviável, nem deixa de ser pessoa de bem por causa disso. Tem é que ser pessoa de bem, tem que pagar o que deve e está o Sr. Ministro a referir as medidas que estão a ser tomadas. E assim mesmo é com as empresas, desde logo com as MPMEs, porque muitas microempresas ficaram excluídas de apoio em linhas de crédito por terem tido no passado um episódio de atraso ou incumprimento que as colocou em listas negras de bancos e que, portanto, esses episódios vedaram o acesso dessas microempresas. A pergunta que nós colocamos é, então, que diálogo e que abordagem é que está a ser feita pelo Governo, o Sr. Ministro referiu, para que sejam, essencialmente, as microempresas a terem mais acesso e as tais solicitações que não foram respondidas, a procura que não foi respondida, e isso tem uma dimensão significativa que nós não podemos ignorar. Se nós tivermos aqui à porta, em frente à Assembleia, uma praça cheia de gente, desidratada, morrer de sede, e se nós levarmos esta garrafa de água, esta garrafa de água fica vazia num instante e a gente vem para cima muito satisfeitos, esta garrafa foi um êxito, isto esgotou-se em 10 segundos. E depois ouvimos aqui, deputados, a falar do Programa Adaptar, isto sem crítica para ninguém, mas a dimensão dos apoios é tão exígua neste tipo de medidas, como é o caso, precisamente, do Programa Adaptar, como é o caso, até, já numa dimensão mais alta, em relação, por exemplo, àquilo que o Sr. Ministro referiu do sistema de incentivos de inovação, Covid, ou Covid e inovação, que era inicialmente 46 milhões, depois passou para 100, já ia com a aprovação de 130, e com o triplo de candidaturas, não aprovadas em função das aprovadas, isto não é só porque faltou dinheiro, há outras razões, mas a dimensão da verba demonstra que mais dinheiro houvesse, mais aplicação havia, e isto, pelo menos no Programa Adaptar, não há dúvida nenhuma. E, volto a dizer, regime simplificado não é informalidade, não é à margem da lei. Regime simplificado, à partida, foi o fator para não ter acesso às verbas das microempresas no Programa Adaptar, artigo 6º da linha B, e, portanto, aquilo que nós colocamos é, tem de haver uma resposta mais efetiva para esta dimensão muito significativa do tecido empresarial do nosso país. Para terminar também, e ainda relacionado com isto, qual é, digamos, a perspectiva do apoio à retoma da atividade, não é, a partir de agora, podem fazer desta maneira ou da outra. É haver, de facto, um apoio também para que as autarquias estejam na mesma sintonia relativamente à abertura, nomeadamente das feiras e mercados, e das iniciativas onde os feirantes e os empresários itinerantes podem, e de facto, seja na restauração itinerante, seja nas diversões itinerantes, possam ter uma coerência de critérios para que haja um apoio, mas um apoio seguro, um apoio de forma organizada para que essa medida de retoma seja eficaz no apoio do Poder Central às autarquias para haver essa confiança e essa segurança. E, para terminar, Sr. Presidente, uma questão também muito importante que tenha que ver com os seguros de crédito e com o financiamento, porque nota-se mesmo que há um bloqueio que o Estado impõe a si próprio, termino mesmo o Sr. Presidente, que é o problema de se proibir a si próprio de atravessar o caminho da banca comercial e dos setores financeiros privados, seja no financiamento, seja no seguros de crédito. Aquilo que falou do Banco Promocional Nacional vai ter ou não intervenção no retalho. E porquê é que não tem ainda? Seja no seguros de crédito, seja no financiamento, porque aquela coisa do Banco de Primeiro Andar já vimos no que é que deu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero começar por agradecer as explicações e as respostas que deu. No entanto, vou ter que voltar aqui a alguns dos temas. Um deles, o CDS trouxe a este mesmo debate regimental, a questão do programa Adaptar. E diz o Sr. Ministro, bem, nós lançámos o programa Adaptar como forma de teste e agora avaliámos e correu muito bem. Acompanhamos, Sr. Ministro, correu muito bem. A pergunta é quando é que vão reforçar a dotação deste mesmo programa que correu tão bem. E quanto é que vão fazer de dotação em termos de aumento, uma vez que o programa é o único programa que o Governo tem a fundo perdido de apoio às empresas. Depois, uma outra nota em relação à taxa de desemprego. E aqui devo dizer, Sr. Ministro, que se nós analisarmos aquilo que foi os dados do INED de hoje, o que diz é desemprego sobe ligeiramente em abril para 6,3%, mas taxa real pode atingir os 13,3%. Porquê? Porque há que pensar também nas questões do lay-off e naquilo que será depois o seu impacto a seguir, na não renovação de contratos designadamente no setor do turismo e, portanto, ainda bem que estes números só sobem ligeiramente, mas é preciso olhar para todos os dados que saíram hoje do INED. Depois, em relação às transferências das cadeias de valor que se estão a transferir da Ásia para a Europa. A pergunta é muito simples. O AICEP teve mais sete investimentos. É positivo, ainda bem, isso é bom para o país. A pergunta é se há programas de incentivos ou não específicos durante este mesmo período. Nós temos que nos posicionar como estão a posicionar-se outros Estados europeus e essa é a pergunta que deixo. Depois, uma outra questão em relação ao turismo, que já foi aqui abordada, que é a questão dos corredores turísticos aéreos. Isto é importante. O que é que o Governo está a fazer? Em que negociações é que está? Há países que já têm isto definido e bastante avançado. Era importante uma intervenção a este nível, precisamente para dinamizar o setor do turismo. Depois, seguro de créditos, agradeço a explicação. É verdade, é Ministério das Finanças. O que lhe podemos dizer é, Sr. Ministro, coloco pressão no Ministério das Finanças, porque as empresas precisam destes instrumentos, precisamente, não só no plano externo, mas também no plano interno. Depois, ainda uma última nota. O Sr. Ministro é uma pessoa rigorosa, eu reconheço-lhe isso, aliás, até nas intervenções que aqui faz. E acho muito estranho que o Sr. Ministro não possa informar à Assembleia quantas empresas é que ficaram insolventes durante todo este período. Seguramente o Sr. Ministro tem esses dados. E era importante que o Parlamento soubesse, precisamente, nesta fase, que impacto negativo é que isso teve. Isso não dá gozo para ninguém, como é evidente. Mas quando nós temos que fazer uma avaliação daquilo que é o Estado hoje, o Estado das empresas, e aquilo que é o futuro, nós temos que ter um diagnóstico, uma radiografia, uma fotografia daquilo que é o Estado da nossa economia. Depois, ainda só mais duas notas. Eu coloquei há pouco uma pergunta que tinha a ver com o investimento que a Alemanha está a fazer diretamente do Governo alemão, que até diz que é uma locomotiva para retomar a economia alemã. Cerca de 950 mil milhões de euros que vão fazer de injeção direta na economia, fora aquilo que é o fundo de recuperação. No fundo, o que a Alemanha está a fazer é estar a preparar as suas empresas, precisamente, para essa mesma retoma. E coloquei-lhe duas perguntas muito específicas. A primeira é, quanto é que o Estado investiu até agora? Quanto é que teve a gastar até agora com a pandemia? E quanto é que vai investir? Quanto é que, à semelhança daquilo que os Estados Europeus estão a fazer? Estou a dar o exemplo da Alemanha. O que é que vai fazer? Por outro lado, o Fundo de Recuperação Europeu, e estes 26 mil milhões, estarão condicionalismos necessariamente. Há condições, vai haver regras. Não sabemos ainda se não vão ser exigidos impostos europeus. Não sei se o Sr. Ministro poderá avançar alguma coisa ou não relativamente a essa matéria, mas isto, o dinheiro que vem, seguramente terá condições e terá regras. E há um outro debate que tem de ser feito, e o Sr. Ministro falou aqui e temos que fazer esse debate. Governo, partidos políticos, parceiros sociais, em conjunto também com a Europa, que é onde é que nós vamos gastar este dinheiro? Não repetindo os erros que, infelizmente, foram cometidos no passado. Por último, em relação ao seu criado Clean and Safe. Parece-nos uma boa iniciativa relativamente ao turismo, para gerar confiança também ao consumidor, aos turistas. Isso é positivo. Agora, a pergunta que eu coloco é que fiscalização é que depois vai ser feita? Porque da leitura que fazemos, e pode ser errada, admito isso e vou já terminar, Sr. Presidente, é que este selo e este pedido é feito quase de uma forma automática. E, portanto, se ele é feito de uma forma automática, convinha que o próprio Estado assegurasse mesmo este Clean and Safe do selo nas entidades turísticas que vão ter este mesmo selo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminámos assim as intervenções dos grupos parlamentares nesta segunda ronda. Houve cinco grupos parlamentares a usar a palavra. Sr. Ministro, quero isto dizer. Vossa Excelência tem 25 minutos para responder às questões colocadas, com alguma tolerância porque também odeio a respeito dos grupos parlamentares e que as perguntas também são muitas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar estruturar as respostas, talvez começando por falar sobre o tema do turismo que foi comum às intervenções de vários dos Srs. Deputados. Nós temos, de facto, o setor do turismo vai ter seguramente uma retoma mais lenta do que outros setores da nossa economia. O turismo vive das deslocações, o turismo vive do contacto entre pessoas, o turismo se sente essencialmente em serviços interpessoais e esses são aqueles que são mais afetados por esta pandemia. E, portanto, parece claro para todos que neste setor a retoma vai ser menor e que durante um período mais longo do tempo do que eventualmente se verifica noutros setores, vamos estar a trabalhar abaixo da nossa capacidade instalada. E isto é mais ou menos inequívoco. Isto significa que nós vamos ter que pensar em apoios reforçados no apoio ao lado da oferta relativamente ao setor do turismo. E isso significa que, além daquelas medidas de caráter transversal, como o sucedâneo ao regime do lay-off que estabelecemos, a prorrogação das moratórias bancárias, um conjunto de apoios também do ponto de vista fiscal que estamos a pensar para o conjunto das empresas e que o setor do turismo, pelas suas características específicas, vai beneficiar mais, precisamos de dirigir mais apoios a este setor do que eventualmente dirigimos a outros. Eu julgo que isso significa que a intensidade de alguns destes apoios vai ser maior no caso do setor turístico, inevitavelmente. Se fosse entrar nos detalhes todos das reflexões, se calhar perdia-me aqui, mas basicamente isto significa que temos que fazer. Mas também queria dizer, e posso dizer, que vamos reforçar as linhas de crédito para o setor de turismo, especificamente dirigidas a isto. Vamos reforçar seguramente a linha de apoio à qualificação da oferta, agora dirigindo não apenas para aquilo que era a qualificação do ponto de vista da economia circular, da eficiência energética, do ambiente, mas também para os apoios à adaptação a um contexto de reforço das medidas de sanidade que as empresas têm que fazer para acolher os seus hóspedes ou visitantes, mas também mesmo a própria área de tesouraria, de fundo de maneio, reforçar provavelmente as linhas de capitalizar e a linha revivo para o setor do turismo. Também vamos criar, se vamos trabalhar no sentido de um fundo de capitalização para a economia em geral, vamos trabalhar também em capital e quase capital e reforço das operações de sale and leaseback para as empresas do setor do turismo. Ou seja, aqui apoios dirigidos ao lado da oferta. Mas também queria dizer, um pouco na linha daquilo que os senhores deputados foram intervindo, que vamos obviamente também trabalhar do lado da procura. Devo dizer que eu e os empresários do setor turístico estamos menos pessimistas do que estávamos há um mês atrás. Ou seja, é possível que todos nós vejamos um crescimento do turismo, se quiserem, uma redução da procura turística não tão significativa como no início de abril estávamos todos a figurar. Acho que é muito importante o movimento de retoma das ligações aéreas dentro da Europa. Ou seja, acho que hoje em dia podemos pensar que o turismo em Portugal durante este verão não vai ser só turismo interno. Vamos ter também procura por parte dos mercados europeus, seguramente. Estamos a trabalhar intensamente com as companhias aéreas no sentido de operações de rotas e de operações aéreas. Já esta semana começaram uma operação que foi muito visível, a da Luxair. Aliás, a Luxair disse que é o primeiro destino para que estamos, porque Portugal está evidentemente no radar dos turistas europeus pelas condições de resistência e a robustez também do ponto de vista sanitário que o turismo tem. Estamos a capitalizar também a imagem positiva com que o país ficou do ponto de vista das medidas sanitárias para que as operações de promoção externa que estamos a lançar aproveitem isso. Em todos os momentos fomos, como sabem, fazendo campanhas de grande visibilidade, o Can't Keep Hope logo no momento do confinamento, o Ler em Portugal, agora medidas no sentido de vamos regressar e uma grande campanha de promoção internacional da Sente essencialmente entre as ideias. Estivemos sempre open for business, somos um destino seguro, com um sistema de saúde robusto e com uma população que conseguiu resistir bem a esta situação e estamos prontos para receber os turistas. Estamos a trabalhar também, Estado a Estado, no sentido do estabelecimento desses níveis, desses corredores aéreos, digamos assim. Aquilo que temos, são discussões já muito adiantadas no plano da União Europeia e algumas reuniões bilaterais, a mais adiantada das quais com a Alemanha, seguramente. Também já começámos as discussões com o Reino Unido, no sentido de, as regras que estão a ser, nós reforçámos bastante as medidas no sentido do acolhimento dos turistas nos aeroportos, com as medições automáticas de temperatura, etc. Tudo isso está a ser feito. Na promoção de Portugal como destino turístico com o selo Clean Safe, que vários senhores deputados mencionaram e que é uma forma de certificar, o próprio Organização Mundial do Turismo reconhece os esforços de Portugal no sentido de capacitar a sua oferta como destino seguro, como exemplo a ser seguido e, portanto, acho que aqui há esforços muito importantes para fazer. E, obviamente, temos que depois pensar mais estruturalmente num plano de recuperação do turismo. Agora estamos na fase de conquistar o mais possível do pouco turismo que vai haver, reforçar a nossa cota de mercado, acho que temos boas condições para isso, e tentar ver se recuperamos depois o turismo. Estou absolutamente convencido, como hoje em dia julgo que a indústria também pensa isso, que Portugal vai recuperar uma posição de notoriedade e, eventualmente, até sair reforçado como destino turístico. Mas vamos ter um ano difícil? Tivemos 27 milhões de visitantes estrangeiros o ano passado, não vamos ter esses visitantes este ano e, se calhar, ainda não no próximo, mas, seguramente, vamos sair reforçados desta matéria. Senhora Deputada Isabel Pires, apoio da União Europeia às condições, foi também matéria que foram levantadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, volto a dizer, as condições que a Comissão Europeia apresentou, neste momento, são estas. Os fundos são para estas finalidades. E os Estados têm que apresentar os seus planos de recuperação, que mostrem que os objetivos de investimento são compatíveis com estas finalidades. E isto é normal e, diria eu, absolutamente adequado. O que a Senhora Deputada está, digamos assim, a suspeitar, a ver intenções escondidas por parte daqueles que, seja a Senhora Merkel e o Sr. Macron, quando fizeram a sua proposta própria, seja a própria Presidenta da Comissão Europeia, é que atrás destes apoios vêm medidas de austeridade, tudo aquilo a que conhecemos no tempo da última crise das dívidas soberanas. Mas, por muito que a Senhora Deputada prescrute, neste momento não encontra nada disso nesta resposta que a União Europeia está a dar. Pelo contrário, a resposta é integralmente diferente. Foi uma resposta rápida, foi uma resposta que elevou o nível de ambição da União relativamente aos recursos que mobiliza para esta matéria. Foi uma resposta que reconhece que o que está em causa não é gerir dívidas excessivas de países que, porventura, tivessem gerido mal as suas finanças públicas ou que tivessem economias pouco competitivas. Pelo contrário, trata-se de reconstruir o mercado interno e recolocar a União Europeia num plano de maior competitividade a nível global do que aquele que tinha nos últimos anos. É perceber que a prosperidade dos povos da Europa depende da possibilidade de, em conjunto, construirmos um espaço econômico mais competitivo, mais verde, mais inclusivo. E repare, alguém falou várias vezes do caso alemão. A Alemanha, de facto, desde há dois anos pelo menos, que vinha reclamando junto da União Europeia flexibilidade para poder apoiar as suas empresas. A Alemanha é responsável por metade do total das ajudas que os Estados-membros estão a dar às suas empresas. Mas o que é muito interessante é a evolução que a Alemanha fez. É que a Alemanha não se limita a dizer isto é cada um por si, eu tenho recurso e, portanto, vou apoiar as minhas empresas. A Alemanha percebeu que a prosperidade do Estado alemão, a competitividade do Estado alemão, só ocorre no conjunto da União Europeia. Porque não adianta ter empresas fortes na Alemanha se não tiverem um mercado europeu para onde exportar, se não tiverem a capacidade de beneficiar como nós beneficiamos. Nós passamos de exportações de 30% do PIB para exportações de 45% do PIB porque exportamos para a União Europeia, porque as fronteiras do mercado único estão abertas para nós. E isso é o grande caminho de prosperidade para os europeus, é não só termos um mercado interno que funcione, como um mercado interno que permita às nossas empresas serem competitivas a nível global. E, portanto, Sra. Deputada, eu não tenho que rejeitar condições, eu tenho que, como sempre, avaliar o que se está a passar e aquilo que eu avalio é que a resposta europeia a esta crise é simetricamente diferente daquela que foi na crise das dívidas soberanas. A reconversão económica, obviamente, temos que olhar para a economia como um todo, o papel do investimento público é o de tornar mais resiliente o nosso Estado social, obviamente, julgo que isto é um consenso a nível europeu, reforçar os nossos sistemas de saúde, uma atenção muito grande àquilo que é o apoio que damos à nossa população mais idosa. Nós temos 1% dos cidadãos portugueses que estão em lares de idosos e em que temos que dar uma resposta mais qualificada e mais capaz a isso, mas também o investimento público que serve os cidadãos e as empresas. Temos que facilitar o acesso das mercadorias e das pessoas às grandes vias de comunicação, porque isso é reduzir o custo de contexto para a nossa produção industrial. Temos que assegurar que os transportes, que as comunicações, que o funcionamento da nossa economia é mais eficiente do ponto de vista energético, mais eficiente do ponto de vista ambiental. Sobre a pergunta que me faz da EFASEC, eu estou absolutamente convicto e já tive a oportunidade de exprimir aqui no Parlamento. A EFASEC é uma empresa estratégica para Portugal, é uma empresa das mais qualificadas na Europa, seguramente, em matéria de capacidade industrial, capacidade de engenharia de redes, muito importante para o esforço de investimento que vamos ter que fazer na renovação das nossas redes energéticas e no reforço do investimento que o país todo vai fazer nessa área. É muito importante do ponto de vista das exportações nacionais também e, portanto, obviamente, o Estado está muito atento ao destino da EFASEC e assim continuará a fazer. Sobre os rendimentos das pessoas em lay-off, eu gostava de lhe dizer que aquilo que estamos, aquilo que pude afirmar e que reafirmo agora é que o sucessor do lay-off, obviamente, não pode assentar no nível de cortes no rendimento dos trabalhadores que estão afetados, que temos neste momento. Temos que, obviamente, evoluir e temos que evoluir reconhecendo que as empresas estão a fazer um esforço de reabertura, vamos, portanto, continuar a apoiar as empresas, mas isso também se tem que fazer, não à custa do corte dos salários no nível que temos vindo. Muito em breve saberá, Sra. Deputada, aquilo que nos parece desejável fazer avançar. Sr. Deputado Bruno Dias, aquilo que estamos a falar em termos dos sistemas de incentivos é que, de facto, nós temos a intenção de ir continuando sistematicamente a renovar. Sr. Deputado deu um bom exemplo do sistema de incentivos Covid e inovação. Começou por 45 milhões, foi depois alargado para 100 milhões, isso vai continuar a ser alargado, porque nós temos, de facto, procura, um apetite pelo investimento, ainda neste momento, muito grande das nossas empresas. E nós vamos continuar a reforçar o programa porque é preciso, nesta altura, é mesmo apoiar o esforço de investimento e de capacitação das nossas empresas àquilo que são os objetivos e o novo contexto económico. O adaptar, como eu lhe dizia, tem duas componentes e duas vertentes. O adaptar, por um lado, aquilo que fizemos para as microempresas foi feito com recursos nacionais. E depois temos a outra janela, que está aberta a micro, pequenas e médias empresas, que é feita com recursos europeus. Eu devo lhe dizer que nós estamos a mobilizar o mais possível que podemos recursos nacionais. Mas temos mais flexibilidade, sobretudo a partir dos próximos meses e com maior clareza relativamente àquilo que são os instrumentos de recuperação, para a mobilização de recursos europeus e não deixaremos de os fazer para permitir às nossas empresas reagirem a esta crise e capacitarem-se para a retoma. Sobre a questão dos seguros de crédito, já tive a oportunidade de falar disso, seguros de crédito, linhas de crédito. Um banco promocional, tipicamente, não serve para dar crédito diretamente às empresas. Serve para permitir que o crédito chegue aonde ele se mostra mais necessário, aonde o sistema bancário sozinho não chega lá. Investimentos de mais longo prazo, investimentos em setores mais arriscados ou mais inovadores ou para os quais a certeza do reembolso é menos segura. Nos seguros de crédito, cobrir aquilo que são riscos que o mercado segurador normalmente não toma. É para isto que servem os bancos promocionais nacionais, é para isto que servem as seguradoras de crédito públicas. E, portanto, nós, de facto, se tivéssemos um banco promocional nacional já em funcionamento, se nós não tivéssemos privatizado o Banco de Fomento Nacional, se nós não tivéssemos privatizado a COSEC, nós teríamos dado provavelmente uma resposta mais célere relativamente a um conjunto de necessidades que se verificaram durante esta crise. Mas eu creio também que a reflexão conjunta que todos podemos fazer é que o Estado português também precisa de se tornar mais resiliente. Precisa de se dotar de instituições a todos os níveis, no sentido de permitir melhor servir a nossa população, as nossas empresas e tornar-se menos dependente de operadores de mercado que em momentos de crise não conseguem dar a resposta que o país precisa, e naturalmente. Sobre a questão da taxa de desemprego. Bom, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira falou da taxa de desemprego em abril ser 6,3%, mas existe o tema do lay-off, lay-off como é que deve ser contabilizado. Em qualquer caso, eu julgo que aquilo que podemos dizer é que os trabalhadores que estão em lay-off têm o seu contrato de trabalho em vigor. Quando foi a renovação do lay-off, menos trabalhadores estão em lay-off. Ou seja, em maio, no final de maio, temos menos trabalhadores em lay-off que estão empregados do que no final de abril. O ritmo de crescimento do desemprego, os números para maio ainda não são conhecidos, mas os números provisórios que já vamos vendo, é que o ritmo de crescimento do desemprego diminuiu em maio. Aliás, isso mesmo é aquilo que os inquéritos às empresas vão denotando. o índice de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas melhoraram durante o mês de maio relativamente ao mês de abril. Portanto, acho eu que as coisas são boas, não são boas. Aquilo que penso, em qualquer caso, é que são menos mais do que aquelas que figurávamos há um mês atrás. A mesma coisa sobre a taxa de insolvências. Não temos números, não temos números do sistema de justiça neste momento que nos possa dizer como é que isso evoluiu. Eu tenho a convicção que o ritmo de insolvências vai aumentar. É normal. Nós tínhamos um conjunto de empresas que estavam já em situação de dificuldade, os apoios que fomos disponibilizando, até pelas condições que a Comissão Europeia estabeleceu, não estão acessíveis às empresas que já se considerassem em dificuldades, que tivessem capitais próprios negativos antes do início da crise, que tivessem episódios de incumprimento perante o Fisco ou a Segurança Social. Eu admito que estas empresas, que já estavam numa situação má e que se viram privadas destes apoios de emergência que fomos estendendo, possam chegar a uma situação de desemprego, de insolvência. E eu acho que temos que estar preparados para amparar as situações sociais que resultam dessas insolvências e, sobretudo, estimular a economia para que, crescendo tão depressa quanto possível, possa evitar que mais empresas se coloquem nessa situação. Portanto, vamos ver como é que é a evolução, mas acho que temos que estar todos preparados para um crescimento do número de insolvências nos próximos tempos. Sobre a questão dos corredores turísticos aéreos, como eu já referi anteriormente, estamos em discussões muito adiantadas com a Alemanha. Iniciámos a semana passada as negociações ao nível do Ministério dos Gatos Estrangeiros com o Foreign Office britânico, no sentido também de estabelecer isto. Não há um caso, respondendo à questão do Sr. Deputado Cristóvão Norte, não temos uma situação de dizer é preciso testar ou não testar. Aquilo que os Estados mesmos estão a discutir é como é que podemos restabelecer operações aéreas perante, em função daquilo que é o estado de contenção da pandemia nos vários destinos. Em qualquer caso, aquilo que posso dizer é que nós esperamos que durante a segunda quinzena de junho as restrições aos voos dentro da União Europeia sejam levantadas. A nossa fronteira terrestre com Espanha, como sabe, estará encerrada por acordo entre os dois Estados até ao mês de julho, mas as fronteiras aéreas e as ligações aéreas, melhor dizendo, estarão provavelmente a levantar as restrições existentes a partir do mês da segunda quinzena de junho. E julgo que terei respondido a todas as questões que me foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E perfeitamente dentro do tempo que estava previsto. A boa notícia que queria partilhar com a V. Exª. Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem três minutos. Se entende a falar de mais alguma coisa, poderá falar. Bom, posso responder. Peço desculpas, Sr. Deputado. Como sabe, relativamente a feiras e mercados, a possibilidade do seu funcionamento já está estabelecida na lei e, portanto, compete às autarquias locais fixarem os requisitos de funcionamento. Há feiras e mercados que já retomaram a sua atividade e, nesse sentido, julgo que vamos começar a assistir a isso. Com cuidado, com restrições, com distanciamento, mas as feiras já estão em funcionamento. Temos depois a questão dos empresários de diversões. Neste momento ainda não está levantada essa restrição. É preciso termos da parte das autoridades sanitárias também melhores orientações relativamente a isso. Eu acho que todos nós reconhecemos que numa feira, num mercado, conseguimos estabelecer regras de distanciamento que, como vamos observando pela experiência prática, são relativamente acomodáveis pelos feirantes e controláveis também pelas autoridades autárquicas. Neste momento, relativamente aos equipamentos de diversão e às festas e arrumarias, isso ainda não está muito claro. Portanto, é preciso continuar a fazer algum trabalho. Temos-nos mantido em contacto com os empresários de diversão, mas, sinceramente, acho que aqui ainda há algum trabalho a fazer pelas autoridades de saúde no sentido de podermos assegurar condições de abertura em segurança para este tipo de equipamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, então, terminamos a segunda ronda. Iriamos iniciar a terceira. Sr. Ministro, eu queria aproveitar para partilhar a boa notícia de que temos um enormíssimo número de Sras. e Srs. Deputados inscritos para esta terceira ronda. Pelo que, não sei se os 10 minutos que terá no fim chegarão para responder todas as questões. Vamos ver como gerir esse tempo. Muito bem. Dando início à terceira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, sendo o primeiro inscrito, o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estamos mesmo no final da audição e deixo-me dizer-lhe que quando iniciamos esta audição, reparou que manifestamos uma grande preocupação em relação ao futuro e à realidade presente. Eu saio, e tive a ouvi-lo com toda a atenção, mas saio daqui com uma enorme preocupação, como entrei. Isto porque, não sei se acham interessante, acham piada a isto, mas é um assunto importante para os portugueses. Deixe-me dizer-lhe também que estava aqui a ouvi-lo e estava a ler aqui um comentário antes do Fora da Competitividade que dizia assim, e acho que corresponde ao que nós estamos a dizer aqui desde o início. Cito, um dos aspectos a referir, infelizmente, é o muito significativo atraso dos apoios públicos, desde os pagamentos do lay-off, aos empréstimos das empresas, aos pagamentos aforcedores e até nos reembolsos do IRS. Como é evidente da natureza excepcional desta crise, estas demoras estão a agravar a recessão em curso. Isto é um facto, tudo isto é verdade, tudo isto foi aqui discutido e foi referenciado pelo Sr. Ministro, houve uma tentativa de explicação. É verdade que a realidade é muito complexa, mas nem sempre o Governo está a atuar com a velocidade e a rapidez que se exige. Tenho um bocado de receio, Sr. Ministro, deixe-me dizer, quanto à sinceridade, que haja aqui um certo afrouxamento da capacidade de resposta do Governo. Isto é que me preocupa e eu gostava que não acontecesse. Deixe-me ir a um tema muito concreto, já respondeu em vários momentos a esse tema, mas ele não está respondido na minha ótica. Hoje, já foi aqui referenciado por um Sr. Deputado do CDS, em notícia nos jornais, o tema dos seguros à exportação. E já foi aqui respondido. Mas a verdade é que a resposta não dá resposta mesmo a este tema. Hoje, o título do jornal está aqui mesmo, desacordo entre as seguradoras e Governo, asfixia exportações. Nesta fotografia não está aqui o Sr. Ministro, o Sr. Ministro das Finanças. Isto também me preocupa. Quando é que o Sr. Ministro da Economia vai estar aqui nesta fotografia para resolver este tema? É o Governo que tem que estar, a economia tem que estar, por uma razão, e digo-lhe isto com toda a sinceridade, o tema é demasiado grave, demasiado importante. Há empresas hoje que não conseguem exportar porque não têm soluções para os seguros de crédito. Toda a gente está a perceber o que estamos a falar. Portanto, uma coisa é financiar as empresas diretamente, outra coisa é apoiar com o seguro de risco de uma exportação que é efetuada. Obrigado, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente, só para terminar, termino já. A empresa produz, produz o produto, quer exportar, não consegue exportar. Isto é demasiado grave, é demasiado grave e há um bocado a expressão que... Muito obrigado, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente. A expressão que deu em relação ao que chamou, deu já o nome, Banco Português de Fomento, está a falar do futuro. Falamos do Presidente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Cristina Moreira, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Estados-Estados. Eu ia centrar a minha questão um pouco num tema diferente que é a empregabilidade e também em dois setores especiais que são o calçado e o vestuário e confeção. Mas em primeiro eu colocava aqui uma nota prévia para definir um pouco o que é a empregabilidade. Fala-se muito em emprego e desemprego e muito pouco em empregabilidade, sendo esta a capacidade do próprio em encontrar uma resposta de emprego que vá de encontro à sua procura, adequada à sua formação e experiência e que seja um emprego de boa qualidade e que satisfaça plenamente quer o trabalhador, quer o empregador. Aqui destaco a empregabilidade dos jovens, das mulheres e das pessoas com alguma incapacidade. E por isso as minhas questões, Sr. Ministro, são as seguintes. Em primeiro lugar, o que é que as empresas estruturantes para o emprego, nomeadamente o vestuário e o calçado, podem contar nesta próxima fase de retomar a economia, uma vez que são empresas que oferecem milhares de empregos, sobretudo mão de obra feminina. Em segundo lugar, a plataforma Portugal Exporta, lançada hoje, é uma ajuda para a internacionalização e está acessível a todas as empresas. Está acessível também às micro, pequenas e médias empresas? Em terceiro lugar, qual deve ser o foco das empresas, escolas, ensino profissional, ensino superior, neste momento tão importante, para aproveitar para uma mudança de paradigma, para poder aumentar os níveis de empregabilidade da população ativa do nosso país e não perder em o mais importante, o nosso potencial humano? E por último, qual a importância de todos os setores acompanharem aquela que será uma estratégia nacional e um esforço do Estado, através do Plano de Estabilização Social e Económico do nosso país, quer para fazer face aos apoios do Plano de Recuperação da União Europeia e se posicionar face à reindustrialização da Europa, quer para impulsionar a economia em Portugal de forma concertada e inclusiva, colocando a empregabilidade das pessoas sempre no centro das prioridades. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Vorte de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor, dois minutos. Sr. Presidente, Sr. Ministro da Economia, durante este período nós tivemos uma enorme paragem da economia com consequências para os trabalhadores a nível do seu quebra de rendimento e também das pequenas e médias empresas. E eu queria lhe fazer uma pergunta concreta sobre a situação vivida em Ovar. Foi um município envolto numa cerca sanitária, o que obrigou uma maior paragem da economia, por exemplo, empresas que no outro Conselho estariam a laborar naquele Conselho por motivos sanitários foram encerradas, mesmo empresas que poderiam estar a laborar tiveram que serem encerradas porque os seus trabalhadores residiam fora do município e não podiam entrar, ou também empresas que podiam estar, apesar de tudo isto, a laborar, não o puderam porque prestavam serviços a outras empresas ou a clientes fora do Conselho de Ovar. E, portanto, o impacto sentido no município de Ovar é muito pesado, acima de tudo para as pequenas e médias empresas e, obviamente, para os seus trabalhadores. E nós consideramos que é essencial que o Governo possa olhar para Ovar e para as suas pequenas e médias empresas e, acima de tudo, para a preservação do emprego e possa ter aí uma resposta. E, portanto, desde logo questionamos se o seu Ministério, em parceria, obviamente, com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, tem medidas específicas de apoio social para os trabalhadores que perderam rendimentos em Ovar, mas também se o Ministério da Economia prevê um plano de relançamento para o município de Ovar e para outros municípios que venham a necessitar de uma cerca sanitária para relançar aí a economia e garantir que os postos de trabalho não são perdidos. Até porque aquilo que foi pedido aos habitantes de Ovar foi precisamente uma cerca sanitária e um maior distanciamento, um maior isolamento, maiores medidas de proteção, precisamente para protegerem a sua comunidade de Ovar, mas também para proteger toda a comunidade envolvente. E o que nós sabemos hoje é que no Distrito de Aveiro há 96 mil pessoas em lay-off, portanto, há toda uma comunidade com perdas de rendimento e é preciso olhar e ter medidas concretas para proteger estes trabalhadores e trabalhadoras e garantir apoios sociais e relançamento de economia com preservação do emprego. Muito obrigado, Sr. Deputado. E gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse o que é que o Governo pensa fazer sobre a situação concreta de Ovar e de outros municípios que possam sofrer situação semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada, Ana Rita Bessa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, mais equipa. Sr. Ministro, eu gostava de lhe falar sobre a resolução do Conselho de Ministros 30-2020, que nos fala e compromete o Governo com a transição digital. Concretamente, neste plano que foi aprovado em Conselho de Ministros para a transição digital, um dos principais pilares é a capacitação e inclusão digital das pessoas e tem um subpilar que se chama, precisamente, Educação Digital. No número 4 dessa resolução, diz que, sem prejuízo de outras medidas, a presente resolução considera aprovadas, em termos de estratégia, prazos e prazos de execução, logo a primeira medida, Programa de Digitalização para as Escolas. Mais à frente, no documento, detalha-se o que é que é esta medida. Bom, detalha-se mais ou menos, porque nem o prazo nem a estratégia vem detalhada, suponho, talvez noutro documento, mas que eu não conseguia encontrar publicamente. E por isso, Sr. Ministro, o que eu gostava de saber é que, uma vez que estamos em junho, o próximo ano letivo começará, previsivelmente, em setembro. E que o Sr. Primeiro-Ministro disse numa entrevista à Lusa, em abril, e cito, assumimos um objetivo muito claro. Vamos iniciar o próximo ano letivo, assegurando o acesso universal à rede, suponho que à internet, e aos equipamentos a todos os alunos dos ensinos básico e secundário. Todos. São um milhão e poucos alunos, infelizmente, poderiam ser mais, mas são os que são. E, portanto, eu gostava de saber se, Sr. Ministro da Economia, se esta afirmação se transpõe diretamente para esta resolução do Conselho Ministro e, portanto, se é expectável que entre junho e setembro seja entregue a cada um destes um milhão e tal alunos um equipamento digital, um computador, ou um tablet, ou um equivalente, tal como o Governo prometeu, em que termos, se é feito com condição de recursos, se é feito com universalidade e quais as implicações que isso tem também sobre os manuais escolares, devem ou não ser, bem sei que não é exatamente a sua área, mas, enfim, de alguma maneira aqui tem uma tangente, se terão que ser devolvidos ou se passarão a ser também digitais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou dar também seguimento à discussão do Plano de Ação para a Transição Digital, que é uma iniciativa que sabe que valorizamos e gostava que pudesse esclarecer um bocadinho melhor na operacionalização e no impacto, até porque, do que vemos, são 57, creio eu, medidas que são listadas, das quais apenas cerca de 17 estão na dependência direta do Ministério da Economia. Noutros Ministérios há, em parte, uma compilação do que já ia existir, já estava no plano de Governo e outras que estão pouco especificadas, que eu não sei sequer se vão sair do papel, mas das 12 que destaca, de facto, que foram aprovadas também em Conselho de Ministros, têm um programa de digitalização das escolas na dependência de um Ministério da Educação que passou uma legislatura sem investir no parque escolar, no parque tecnológico escolar, que é o que quero eu dizer, e, portanto, se agora isto vai acontecer com a crise, que investimento público é que está pensado para isto e como é que vai garantir que, de facto, acontece tudo o que está lá elencado. Há as medidas para as PME, que são essencialmente ao nível da formação de recursos humanos e, portanto, fica a faltar a modernização das empresas, o que é que está pensado especificamente para aí, porque o que se vê lá são duas medidas para formar pessoas e pessoas que são sinalizadas pelas empresas, e o Sr. Ministro saberá também como eu, quando as empresas precisam de pessoas, é para o dia, não é para seis meses depois, nem para nove meses depois, e, portanto, também sobre isso. Há uma tarifa social de acesso à internet que fala numa série de serviços gratuitos que eu gostava de lhe perguntar como é que é operacionalizado, se é com zero rating ou o que é que está pensado, e a digitalização do Estado, em que eu gostava de perceber quais são, de facto, os 25 serviços públicos que serão digitalizados e qual é o racional por trás disto, porque digitalizar não é só ir para o computador, nem só ir online, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar a organização, governança, e, portanto, gostava que me explicasse um bocadinho melhor isto, e o que é que está previsto para a simplificação da contratação de serviços. Ontem o novo ativo do Governo, o Engenheiro Costa Silva, anunciou na RTP que faltava um grande investimento em infraestrutura digital, uma galáxia de pequenos projetos para a capacitação das pessoas e um grande programa de apoio às PMEs, portanto, eu concordo, concorda também que ele acha que está em falta, eu quero saber se já sabe o que é que é suposto fazer, o que é que está neste novo programa de recuperação e como é que vai alargar este plano para a transição digital ou, no fundo, efetuá-lo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar por felicitar o trabalho do Governo e desta área governativa em concreto na resposta à atual crise que temos vivido e que hoje aqui temos discutido ao longo desta sessão e, em particular, queria destacar a resposta que o Governo tem dado também ao nível digital. O PSD e o CDS já elogiaram aqui em parte essa resposta, acima de tudo mostra que o Partido Socialista tinha razão na aposta que fez nos últimos anos na transformação digital do Estado e da economia e em escolher também este tema para ser um dos eixos estratégicos do programa e também da ação do atual Governo. Não foi só fundamental para a adaptação à atual situação de pandemia, será também fundamental para a resposta no pós-pandemia e um dos pilares onde é necessário apostar para a retoma económica. Concretamente, valorizava aqui o trabalho que foi feito no Gabinete de Resposta Digital à Covid-19. Dois exemplos muito concretos, o portal e a aposta Amazon, com um compêndio de boas práticas e de recomendações das autoridades de saúde e de todos os apoios que qualquer cidadão pode ter direito nesta fase e também a plataforma Open for Business, onde se pode consultar horários e estabelecimentos abertos em qualquer área de residência. Portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe qual foi o acesso, o alcance e o impacto que estas ferramentas tiveram na confiança da nossa sociedade, a quantas empresas estão a chegar, quantos cidadãos já beneficiaram. Já que hoje o CDS e o PSD têm valorizado aquilo que foi uma antecipação do nosso Governo em criar e apresentar em março o Plano de Ação para a Transformação Digital, o Portugal Digital. Uma das suas medidas emblemáticas é o programa da digitalização para as escolas. Eu perguntava-lhe se está previsto algum programa de competências a acompanhar esta digitalização. Portanto, há o nível de formação de professores e de alunos. E para terminar, Sr. Presidente, uma das discussões que tem estado a acontecer na Europa e no mundo tem a ver com as apos de reestabilidade da Covid-19. Sabemos que o Governo já está a fomentar em bem uma aplicação. Perguntava-lhe se há a data de lançamento previsto, se há alguma validação de um alerta de infecção por parte das autoridades de saúde e se o Código e a gestão dos dados se vão manter na esfera da Administração Pública. Muito obrigado. Muito obrigado. A bancada parlamentar do PSC, Sr. Deputado, Jorge Mendes. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sr. Ministro, recentemente fomos confrontados com declarações do seu módulo francês relativamente aos construtores de automóveis e as possíveis deslocalizações para a França da Renault, Nissan e da Peugeot Citroën. Ou seja, o apoio do Governo ficava condicionado à deslocalização de alguma produção para a França. Nós temos em Portugal uma empresa da Renault, em Ovar, temos a PSA, não só em Magual, mas também em Vigo, que são quatro auto-europas com impactos desde Águeda, Aveiro, Braga, Valença, para o país fora, o norte todo. E gostava de saber se isto preocupa, se o inquieta, se já conversou com o seu módulo francês, com os grupos, os conselhos de administração dos dois grupos fabricantes de automóvel, ou se, por acaso, já teve a oportunidade de conversar com o Presidente do Governo Regional da Galesa, que teve um grande contributo para que o K9 e o P14 da PSA Citroën ficassem na Galiza, e tenhamos hoje uma grande linha moderna deste construtor, que está na Galiza, mas é nossa, porque os fornecores componentes são todos do lado português. A segunda questão tem a ver com o controle de fronteiras e as dificuldades económicas e financeiras que vivem na zona de fronteira, o comércio, a restauração. Vivemos do lado de Espanha com contradições, abre ou não abre, é 15, é 20, não sabemos, o governo português remete-nos para a Espanha, mas gostaria de saber, Sr. Ministro, enquanto a fronteira estiver encerrada com esses controles, que plano, que medidas de ação para o comércio e para o turismo para as regiões de fronteira. Por último, em relação ao turismo, o Caminho de Santiago tem sido encarado pelo governo, sobretudo por o Secretário de Estado do Turismo, como um eixo fundamental do turismo de Portugal. A fronteira está fechada, não há caminho, por circunstâncias que todos conhecemos, não há peregrinos. Nós, ontem passado, recebemos, só no Caminho Português, mais de 90 mil peregrinos, a maioria estrangeiros, que fazem o caminho, como o Sr. Ministro conhece. O Governo de Espanha, a Junta da Galilha, já reativou um plano para os caminhos, para preparar para o Txacobeu 2021. Gostava de saber, Sr. Ministro, o que é que está previsto, o que é que nós temos previsto para o caminho, o que é que o Governo quer do caminho. Vou terminar já, Sr. Presidente. E se vamos criar também aqui um corredor turístico para apoiar e dinamizar o caminho que é fundamental para a região norte e para o país em geral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo para o Mendar do PS, Sr. Deputado Alara Martinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, nesta audição já foi evidenciado o efeito nefasto desta pandemia no sector do turismo. A própria Comissão Europeia, num recente relatório, salientou as consequências socioeconómicas da pandemia, em particular nas regiões que dependem muito do turismo, como o Algarve, os Açores e a Madara, e a realidade é que em 2019 nós tivemos o melhor ano do turismo nos Açores, a perspectiva para 2020 era também de crescimento, aliás, ao longo destes últimos anos tivemos importantes ganhos neste setor, com o aumento das acessibilidades para a região, que foi uma importante vitória, mas também a captação de novas rotas, novos fluxos turísticos, ultrapassando os 3 milhões de termidas só na hotelaria tradicional, e estes são ganhos que não podem, de facto, ser perdidos. Por isso é chegado o momento de, em segurança, abrimos novamente a nossa economia, o nosso país, a nossa região, e se nas últimas semanas fizemos um importante trabalho de controle sanitário da pandemia, agora com confiança temos de criar as condições para recebermos os turistas em segurança, ao mesmo tempo que também mantemos em segurança a nossa população. É um equilíbrio exigente, mas fundamental, para não perdermos os importantes ganhos que alcançámos nos últimos anos. E sabemos que tem sido implementado um conjunto de importantes medidas nacionais, mas também regionais. Um bom exemplo é o Sealed Clean and Safe, que será também aplicado nos Açores com as devidas adaptações. As minhas questões, Sr. Ministro, é que outras medidas nacionais foram desenvolvidas ou estão a ser planeadas e que poderão também apoiar as empresas açorianas do setor turístico. Se as campanhas do turismo, quer internacional, mas também do turismo interno, que estão a ser preparadas, irão abranger as regiões autónomas, em particular os Açores. E qual o ponto de situação do programa VIP que iria ser adaptado para discriminar positivamente os Açores, a Madeira e o Algarve. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Filipe Rosetta. A minha pergunta é muito direta aqui à Secretaria de Estado do Turismo e é relativamente ao Hostel Aikibon em Lisboa, no Conselho de Lisboa. O Hostel está registrado com o registro de alojamento local 82.016, com 210 pessoas para 36 quartos, o que no nosso entender e segundo a lei do alojamento local não era possível, tal como ela está agora escrita e tal como a ASAI tem feito as verificações e a fiscalização destes empreendimentos. Na melhor das hipóteses seriam 144, mas até nos parece que só seriam 72 adultos, na verdade. Isto é particularmente importante porque 169 destas pessoas estavam a cargo do Governo, nomeadamente o Ministro da Administração Interna. Portanto, e 138, como sabem, estavam infectados com Covid. Portanto, nós temos que tentar perceber exatamente se esta situação era ou não era possível, de acordo com a lei, e vou-lhe perguntar assim muito diretamente porque é a sua área, mas o Sr. Ministro, se quiser, pode responder. Já fizemos esta pergunta prescrito, mas, obviamente, responde quem quiser. Mas o que nós gostávamos de saber é mesmo isto. Qual é que é o enquadramento que permite ao Hostelac que vão estar oficialmente registados com uma capacidade declarada de 210 pessoas para 36 quartos em 2018? Portanto, lembro que esta licença saiu exatamente logo depois do regime jurídico de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Por outro lado, este regime jurídico dizia lá que ia sair uma portaria relativamente aos hostéis que não saiu, que também não percebemos bem porquê, porque ela foi escrita e a maneira como ela estava escrita também não possibilitava esta ação. Portanto, temos que tentar perceber porque é que a portaria não saiu. Portanto, neste momento há uma espécie de vazio legal relativamente a esta circunstância. Portanto, duas perguntas muito concretas. Qual é que é o enquadramento que permite a este Hostel ter esta capacidade? 210 pessoas para 36 quartos. E outra, a quem cabe a fiscalização do cumprimento destas condições de habitabilidade? Quem é a pessoa responsável por fiscalizar isto? Como é que lá estavam mais de 169 pessoas, mas pelo menos 169 a cargo do Governo? Portanto, gostávamos de ver esclarecidas estas dúvidas, que me parecem muito objetivas e se calhar até há algum enquadramento que nós não estamos a ver, objetivamente. Portanto, é o entendimento que nós fazemos a legislação, mas é possível que não haja outro enquadramento. Na resposta do digital, se nos conseguir mandar, como também já pedimos, o levantamento daquilo que foi executado nos anteriores programas, nós gostávamos muito de saber, nomeadamente a estratégia TIC 2020. Qual é que foi a taxa de execução dessa estratégia? Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Alamentado do PS, Sra. Deputado Ascensimães. Eu não ouvi a última pergunta, Sra. Presidente. É possível? Sra. Deputada, de repetir, por favor. Agradeço e peço desculpa, estava a tentar pôr-me os dois minutos, mas era relativamente à taxa de execução dos anteriores programas, nomeadamente a estratégia TIC 2020 ou até do INCODE, qual foi a taxa de execução. Portanto, vamos abrir mais um programa, mais uma estrutura, mais uma... Há vários programas anteriores, desde o Simplexo. Portanto, há muitos programas de transformação digital no nosso país e nós queríamos saber qual é a taxa de execução das TIC 2020, que devia estar a acabar este ano. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ascensimães, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, nós estamos a pouco mais de um mês e meio do início da pandemia em Portugal e no final desta audição eu gostaria de dizer que as intervenções aqui feitas por parte dos respectivos partidos, os restantes partidos parlamentares, dizem bem da capacidade que o Governo teve de atacar esta nova realidade que vivemos. Até porque elas são questões que são relacionadas com microproblemas. As grandes questões que se colocaram ao país foram respondidas com firmeza, com determinação e com resposta prática. São dois meses. Em dois meses nós fizemos a reinvenção da máquina do Estado para responder à pandemia. na saúde, na segurança social, no apoio às empresas, no apoio bancário para a melhoria das finanças destas mesmas empresas, na capacidade que tivemos de ter os portugueses informados sobre a realidade e isto não pode deixar de ser dito nesta audição. Até porque se nós olharmos bem para outros países, se nós olharmos bem para o desempenho, por exemplo, do nosso vizinho, nós temos aqui que afirmar Portugal num contexto internacional de vantagem. Portugal já era um país de boas contas, afirmado internacionalmente, Portugal já era uma das dez democracias mais valorizadas do mundo e Portugal hoje afirmou-se como um país capaz de responder a uma situação inusitada. E é aquilo que nós hoje devemos fazer aqui no Parlamento. É deixar uma palavra dizendo o país, os portugueses, todos em conjunto, conseguiram responder. Mas faltou uma questão que eu acho muito importante. O Governo português fez um acordo com sindicatos e patrões para enfrentar esta circunstância. E esse acordo é um acordo relevantíssimo para os próximos tempos. E eu peço ao Sr. Ministro para o trazer aqui, nesta sua intervenção final, para que nós possamos também, Parlamento, estar ao lado dos patrões e dos sindicatos, no sentido de que encontramos um acordo de quadro para o futuro do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSC, Sra. Deputada Márcia Passos. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro referiu já por várias vezes ao longo desta manhã que é a altura de salvar as empresas. E é verdade. E apoiamos tudo o que sejam medidas para salvar as empresas. Permita-me dizer-lhe que também é a altura, e o Sr. Ministro saberá, de não deixar morrer os empresários que sobrevivem de atividades sazonais. E hoje já referiu o Sr. Ministro as atividades relacionadas com as diversões e as romarias, mas é de uma ou outra atividade que eu lhe queria falar. E refiro-me em concreto aos artesãos que vivem maioritariamente, e alguns deles até em exclusivo, das feiras de artesanato, que têm lugar na primavera e no verão e que estão a ser canceladas. Estes artesãos, o que reclamam neste momento é que os deixem trabalhar. E, portanto, não estão a compreender muito bem porquê que não podem, porque à medida que a retoma tem sido gradual e bem, e vão reabrindo as feiras, os mercados, os shoppings, os cinemas, porque não pensar em medidas que possibilitem também a reabertura das feiras de artesanato, tanto mais que estamos a falar, que as mesmas se realizam em locais, são eventos que se realizam em locais abertos e ao ar livre. E, portanto, são estas preocupações que eu hoje lhe queria transmitir, Sr. Ministro, no sentido de possibilitar que se pense nestes artesãos, nestas atividades sazonais, e que se criem medidas que possibilitem as reaberturas destas feiras, de modo a que os mesmos possam trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e ao Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado e aos colegas. Sr. Ministro, lamento, mas eu vou fazer uma intervenção não tão ou nada cor-de-rosa como o meu querido amigo Ascensimos fez, a fazer o balanço do Partido Socialista e das declarações do PS, não do PSD, nesta audição. E eu começava logo com duas palavras. Uma, atrasos. E a outra, reforço. Há atrasos em muitos programas que estão a ser disponibilizados pelo Governo para as empresas portuguesas, em especial para as pequenas e médias empresas. Há atrasos. As empresas queixam-se, as associações empresariais queixam-se. Portanto, Sr. Ministro, tenha atenção que o dinheiro, que é isso que interessa neste momento de crise, é que o dinheiro chegue rapidamente às empresas. Há empresas que se queixam que o dinheiro não está a chegar. Depois, a outra palavra, o reforço. Existem programas que, felizmente, são exitosos, mais uma razão que necessitam de reforço financeiro, que o pior que pode acontecer às empresas é chegarem agora para pedir esse auxílio e já não haver dinheiro. Depois, Sr. Ministro, sabe perfeitamente que a recuperação económica vai-se fazer essencialmente por três maneiras. Uma, pelo turismo, outra para o investimento e outra para as exportações. Começando pelo turismo. O turismo tem que ser, o Governo tem que apostar ainda mais no reforço da promoção. Tem que reforçar ainda mais na captação de novas rotas aéreas para Portugal. E tem que também tomar juízo na questão da TAP. O Sr. Ministro é reconhecido facilmente por ser uma pessoa tecnicamente bem preparada e de bom senso. Veja lá, junto aos seus colegas do Governo, e nem vou identificar essencialmente quem, veja se têm juízo nesta questão da TAP, porque a instabilidade que esta companhia vive neste momento, é o momento mais inoportuno que podiam escolher para estarem a fazer aquilo que estão a fazer à segunda maior companhia exportadora do país. Depois, na questão do alojamento local. Tenham atenção ao alojamento local quando se está a falar de turismo. Os senhores estão a fazer agora uma possibilidade de se passar do alojamento local para o arrendamento obrigando a cinco anos. Tenham atenção com isso. Não faz sentido. Terminando, a questão das exportações, o seguro das exportações, eu termino já Sr. Presidente, o seguro das exportações é uma questão muito importante, o Governo despenalizou 3 mil milhões, é insuficiente. E depois o investimento, deixava-lhe esta sugestão, Sr. Ministro, estes fundos comunitários sejam bem aproveitados para nós captarmos grandes empresas para Portugal. Nós precisamos de muitas auto-Europas, eu digo sempre isto nestas audições. A vós, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Sofia Matos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Estado, eu ouvi o Sr. Ministro dizer aqui que a taxa de desemprego tinha consubstanciado uma notícia menos má do que aquilo que estaria à espera e que eventualmente não foi assim tão significativa como se receava ser e, portanto, disse que estava na ordem dos 6,3% no mês de Abril. Contudo, não será por acaso que o Instituto Nacional de Estatística passou a publicar um indicador que não tem a ver com a taxa de desemprego propriamente dita, mas que trata da subutilização do trabalho que, para além da taxa de desemprego ou da população desempregada, integra ainda aqueles que estão incapacitados para o trabalho e também os inativos que não estão à procura de emprego, ainda aqueles que estão em regime a tempo parcial. E, curiosamente, em Abril a taxa de desempregados, como falava, ou as pessoas que estavam desempregadas em Abril eram 348 mil. E este indicador que o INE passou a publicar, que na minha opinião é bastante mais expressivo da situação do que aquilo que referiu em relação à taxa de desemprego, era de 709 mil. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 348 mil para 709 mil. E esta, sim, é uma realidade que importa explorar e que importa precaver. E a este propósito, Sr. Ministro, como sabe, a crise económica global, por conta da pandemia, está a afetar aqueles que naturalmente são os mais desprotegidos. E não podia deixar de vir aqui falar hoje dos mais jovens e da população e da faixa etária mais jovem, especialmente aqueles que recém entraram no mercado de trabalho, que esta crise mais prejudicou. E, naturalmente, sabemos que esta crise pode deixar marcas bastante mais profundas do que aquela que a minha geração já passou na crise de 2008. Temos e corremos o risco de, Sr. Ministro, criar uma geração completamente perdida nos próximos anos, de jovens profissionais que podem ter um impacto nas suas vidas ao longo dos próximos anos, e é, por isso, imperioso, incluir a juventude nas prioridades, já estou a terminar, Sr. Presidente, nas prioridades de ação governativa. Pergunto-lhe que respostas é que este Governo tem para a minha geração, para aqueles jovens recém-casados que recentemente decidiram juntar-se e decidiram emancipar-se, estou a terminar, Sr. Presidente, e que mensagem é que o seu Ministério tem para os jovens que recentemente decidiram ser pais? O que me dá a entender, estou mesmo a terminar, é que a minha geração construiu uma casa de papel que, a qualquer momento, pode vir a ser desmoronada por várias crises que temos vindo a passar. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado, Isabel Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A interação forçada via digital entre estudantes e docentes recorrendo do Covid-19, com a suspensão das aulas presenciais, fez alguns docentes e alunos aderirem subitamente ao digital. Este aspecto foi positivo. Contudo, o ensino não presencial veio acentuar mais as desigualdades porque nem todos os alunos têm acesso à internet. Muitas localidades do interior do país nem a rede móvel têm, Sr. Ministro. Quando hoje se fala em 5G ou quinta geração de redes móveis, Sr. Ministro, numa política de coesão social e territorial e de diminuição da simetria regionais, o número de estações a instalar para o 5G vai ser suficiente para garantir a cobertura de todo o território nacional? Ou, mais uma vez, essa percentagem vai ser inferior nas regiões de baixa densidade? Sr. Ministro, gostou de perguntar, é realmente a percentagem em termos territoriais, não em termos de pessoas ou população? As localidades do interior vão, mais uma vez, ficar sem cobertura 5G, como já ficaram sem cobertura de internet e até de TDT, Sr. Ministro. Outra questão que eu quero colocar é quando é que a Altice entrega o plano de migração da TDT para libertar a banda eletromagnética para o 5G. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para terminar, Sr. Deputado, Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, os estados de sá, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu tenho aqui um relógio que me está a marcar o meu tempo e o Sr. Ministro bem sabe que também tem um relógio que está a marcar o seu tempo, porque a rapidez na atuação do Governo é algo que é fundamental. E eu vou-lhe falar duas medidas que eu creio que não só têm que existir, como também têm que ser rápidas. Uma, que é relativamente às empresas que têm investimentos que estão a decorrer e que foram apanhadas nesta circunstância da Covid-19, nesta pandemia, não recorreram a fundos unitários, recorreram a capitais próprias e essas empresas, neste momento, têm que ter, naquilo que é esta onda de apoio que há de existir através de fundos unitários, uma possibilidade de ter esses investimentos elegíveis, apesar de não serem investimentos novos, nos fundos unitários. Uma vez que a Sra. Ministra da Agricultura, e aqui não se assuste porque ela não disse desta vez nenhumas palavras menos simpáticas que podem se surtir, é que na comunicação social, ela só disse uma coisa simples, que ia abrir esta possibilidade na agricultura de haver apoio aos investimentos que estão a decorrer. Naturalmente que isto é muito relevante, em particular para algumas regiões, e aqui eu vou-lhe falar de uma que é da Península de Setúbal, que está inserida na Árima, que está no Lisboa, e que nestes últimos anos não têm tido acesso, ou têm tido parques de acesso a fundos unitários. E pergunto-lhe também, esta é a segunda questão, se a distribuição que tem pensado a nível do país, permite também fazer com que, na sua devida proporcionalidade, algumas regiões que têm estado muito distanciadas deste tipo de apoio no passado, se agora vão poder contar com eles ou não, uma vez que sofreram, como todo o país, com os fundos unitários. E, portanto, Sr. Ministro, eu, para lhe chamar a atenção, então, de um terceiro aspecto, que é o aspecto do tempo e da celeridade. Sr. Ministro, é fundamental que estas questões que lhe falei sejam rápidas, sejam célebres, sejam implementadas, porque senão, caso contrário, nós efetivamente poderemos ter, as empresas a ter que desenvolver mais uma resiliência, que não é só à Covid-19, é também àquilo que é a lentidão das estratégias do Governo. Sr. Ministro, eu acabei a minha intervenção no meu tempo, espero que o Sr. também consiga instalar a estratégia antes do tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, para responder às questões finais e para encerrar, lembraria só, Sras. e Srs. Deputados, que temos a segunda parte da nossa reunião, portanto, os nossos trabalhos não terminam após a intervenção do Sr. Ministro, teremos que dar continuidade à nossa agenda. Sr. Ministro, de acordo com o nosso regimento, 10 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Com alguma tolerância, se assim desejar e necessitar, naturalmente, a bem do funcionamento do Parlamento e das respostas às Sras. e aos Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas perguntas. Eu vou pedir antecipadamente desculpa porque eu tenho a certeza que não vou conseguir responder a todos, por muita tolerância que tenha o Sr. Presidente, mas talvez me centrasse em dois ou três tópicos que foram recorrentes nas intervenções dos Srs. Deputados. Primeira questão, o tema da transição digital e o tema de vários programas e medidas que dentro do Plano de Ação para a Transição Digital estão compreendidos. Fomos questionados sobre o tema da transição digital e do Plano Digital para a Educação. O Plano de Ação para a Transição Digital foi publicado recentemente, mas foi aprovado em Conselho de Ministros há umas semanas atrás, antes ainda desta crise. e as declarações que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa fez do Sr. Primeiro-Ministro se vão já de abril. Eu julgo que aquilo que se verificou foi que as circunstâncias que se verificavam durante esta pandemia, ao nível das empresas, ao nível da administração pública, ao nível das escolas, tornaram claro para toda a população portuguesa de que a transição digital tem de ser acelerada e que, no caso das escolas, aquilo que era a maior resistência à aceleração desta transição, que era a convicção de que professores, famílias, alunos, escolas não estavam preparados para se capacitarem para as tecnologias digitais, é um tema que ficou ultrapassado. E, portanto, hoje em dia não só percebemos que a desigualdade no acesso às tecnologias digitais agrava as desigualdades no acesso ao ensino, como ao não fazermos um investimento significativo numa escola digital, estamos também a coartar as possibilidades de termos uma população mais qualificada e mais preparada para os desafios do futuro do que continuando a ensinar e a aprender como fazemos agora, que é basicamente da mesma forma que fazíamos no início do século XX. E, portanto, eu julgo que o nosso plano de educação digital, formulado há uns meses atrás, ganha uma nova atualidade e tem que ser acelerado. Estamos efetivamente a trabalhar no sentido da sua aceleração durante o próximo ano letivo. Eu vou ser relativamente prudente naquilo que vou dizer. O plano é um plano muito compreensivo, porque envolve a capacitação dos docentes, envolve a disponibilização de plataformas digitais de ensino e ferramentas colaborativas para as escolas, para que seja mais do que estas aulas por zoom que têm estado a ser feitas, envolve a produção de conteúdos digitais, matéria com a qual estamos a trabalhar com as editoras dos manuais para que os elementos didáticos sejam disponibilizados não apenas em suporte em papel, ou não em suporte em papel, mas em novas plataformas que não são só mostrar os conteúdos, mas ajudar os alunos a aprender ao seu ritmo. Envolve a cobertura digital de escolas e de regiões onde a cobertura digital ainda não é suficiente para permitir uma experiência digital em sala de aula ou à distância. E envolve, obviamente, a disponibilização de equipamentos para todos os estudantes. Equipamentos que têm que cumprir especificações para poderem assegurar as respostas aos requisitos de todo este entorno que mencionei, mas que também do ponto de vista de cibersegurança, de manutenção, etc., possam ser enriquecidos. Nós vamos trabalhar para que isto seja executado durante o próximo anelético. Temos uma prioridade que é de ver se somos capazes de que, se tivermos uma segunda onda da pandemia no próximo inverno, se tivermos que de alguma maneira restringir novamente o ensino presencial, possamos ter mais alunos com capacidade de ter acesso às tecnologias digitais para funcionar. Estamos, neste momento, muito intensamente a trabalhar. É o Ministério da Educação que tem a liderança disso, mas há decisões de fundo relativamente ao programa e à sua execução que envolvem muitos outros ministérios na área das telecomunicações, na área do planeamento e das finanças, no sentido do financiamento do programa, não apenas no investimento inicial, mas também no financiamento recorrente ao longo de cada ano, que estão a ser trabalhadas com uma grande intensidade e uma grande rapidez. E aquilo que gostaria de dizer é que espero que mesmo muito rapidamente nós possamos comunicar aos países, às comunidades educativas, às escolas, aquilo que nos será possível fazer ao longo do próximo ano letivo. Aquilo que a orientação que o Governo tem e que o Sr. Primeiro-Ministro disponibilizou é que, de facto, queremos ter escolas digitais durante o próximo ano letivo. Não lhe posso dizer que isto vai estar tudo a funcionar no início do ano letivo. Não é possível, mas vai estar a funcionar durante o ano letivo e vamos fazer todos os esforços, com a consciência de que é um programa muito exigente, que é um programa que tem muitos riscos associados à sua execução, mas que posso dizer-lhe que do lado das escolas, do lado dos diretores de agrupamentos, do lado do Ministério da Educação, do lado de todos os departamentos relevantes do Estado, estamos muito empenhados em que isto se concretize durante o próximo ano letivo. Também, a propósito da transição digital, vários Srs. Deputados fizeram várias questões. Eu gostava de dizer que, de facto, nós estamos a trabalhar com as empresas no sentido de capacitar a digitalização das empresas. Vou só recordar dois programas que estão em funcionamento desde há vários anos. O programa Indústria 4.0, desde 2017, o programa de comércio digital, que já impactou diversas empresas. É precisamente porque temos levado a cabo a primeira fase do programa Indústria 4.0, podemos detectar que um quarto das empresas portuguesas têm um grau de maturidade digital muito elevado. E é por isso também que sabemos que um quarto das empresas portuguesas não têm qualquer espécie de contacto com as tecnologias digitais. E, portanto, o nosso programa estão precisamente a trabalhar nestas áreas. Também têm que ser acelerados. Uma das coisas que também percebemos é que, por exemplo, ao nível do comércio digital, muitos consumidores portugueses começaram a ganhar o hábito e a confiança de comprar online. E isso também colocou um stress não apenas nas plataformas digitais de comércio, não apenas levou muitas pequenas e médias empresas, muitos pequenos produtores agrícolas a passar a ter uma presença digital, possibilitou a criação de novas plataformas e marketplaces muito rapidamente com os CTT, com outros agentes de logística e forçou a reforçar os meios logísticos de distribuição daquilo que são encomendas digitais. Este caminho tem que ser acelerado, vai ser um ponto muito importante do nosso programa de recuperação económica e, desde já, ao nível do comércio digital, estamos seguramente a reforçar os recursos que estamos a disponibilizar a esse propósito. Eu queria responder também à Sra. Deputada Filipe Rosetta, a propósito da questão do hostel em Lisboa e a propósito das infecções Covid. Eu queria dizer que o alojamento local, indesignadamente ao nível dos hostels, os requisitos, de facto, precisam de ter outro tipo de exigência e de outro tipo de verificação. Nós, o efeito de liberalização da instalação de alojamento local e o alívio dos requisitos é uma coisa que se compreende em muitas circunstâncias, na maior parte da oferta de alojamento local, os hostels são requisitos, são coisas coletivas que precisam de outro tipo de atenção. É isso que estas circunstâncias nos levaram a considerar e, seguramente, vamos regulamentar os requisitos de instalação destes tipos de alojamentos locais. Sr. Deputado Ascenso Simões, eu acho que, verdadeiramente, nós temos que utilizar a forma como, coletivamente, este país reagiu a esta circunstância absolutamente imprevista para conquistarmos o capital de confiança, para enfrentarmos as dificuldades económicas que vamos ter nos próximos tempos. E é verdade que, as pessoas podem dizer, os atrasos a chegar ao dinheiro, os atrasos no lay-off, etc. E eu olho para aquilo que se passou nos outros países europeus. O ERTE, em Espanha, ainda não tem pagamentos feitos. O ERTE é o lay-off espanhol. Nós já chegámos a não sei quantas empresas. O ICO, que é um banco promocional espanhol que gera linhas de crédito há muitos anos, as linhas de crédito em Espanha, os empresários gritam por todos os lados, porque aquelas que estão a ser canalizadas através do sistema bancário não estão ainda disponíveis. E nós estamos a chegar, se calhar, com menos rapidez do que aquela que ambicionávamos, mas as coisas estão a chegar. E neste momento, repara, a forma como o processo das linhas de crédito é feito, coloca depois das aprovações do sistema de garantia mútua, e estão feitas aprovações para a totalidade das linhas disponibilizadas, são os bancos que agora têm que celebrar os contratos e fazer chegar o dinheiro às empresas. Isso está a acontecer a um ritmo que hoje em dia já corresponde a 52% do total das linhas de crédito disponibilizadas. Eu acho que a forma como os nossos serviços de saúde responderam, as nossas empresas se adaptaram, a comunidade, este Parlamento se reuniu para dar uma resposta a um problema que é de toda a comunidade, e como o país deu essa resposta como comunidade coesa, sem divisões perante à adversidade, é algo que nós todos temos que estar muito orgulhosos. Eu tenho a certeza absoluta que quem quer que estivesse a exercer as minhas funções, aquelas que circunstancialmente esta equipa está a ocupar, tentaria dar uma resposta tão forte e determinada como demos, com a necessidade que tivemos de exigir a uma administração pública que passou por muitos anos de desinvestimento para conseguir responder com o dinamismo e a flexibilidade com que efetivamente respondeu, e sair disto tudo com a convicção de que este país tem capacidades e competências que só nos devem permitir encarar com a maior confiança possível o nosso futuro. Temos o respaldo da União Europeia para ultrapassarmos os déficits de capital que historicamente temos. Temos a consciência de que temos empresas flexíveis, abertas ao mundo, que estão cada vez mais dotadas de capital humano de qualidade, de acesso à inovação, dinâmicas essas que podemos apoiar mais decisivamente no futuro. E é com essa confiança que podemos falar também para as novas gerações, aquelas que já estão a passar por uma segunda crise no início da sua vida, e dizer-lhes que ainda assim não desistam deste país. Não desistam da capacidade de construírem em Portugal um futuro que seja, apesar de tudo, mais justo, mais inclusivo e mais próspero. Os meus filhos mais velhos saíram da Universidade em 2011 e 2012. Entraram no mercado de trabalho quase como se fossem absolutamente desnecessários. Tiveram que emigrar para conseguirem ter autonomia na sua vida. E agora, não apenas cá, mas nos locais onde estão, pessoas da mesma geração estão a enfrentar dificuldades de desemprego maciço, os compromissos que foram assumidos para comprar casa, para ter acesso a casa ou outras coisas, de repente se vêem postos em causa por uma deterioração dos rendimentos. O acesso à habitação foi sempre um problema muito grande nestes últimos anos, não apenas em Portugal, mas por toda a Europa e por todo o mundo ocidental. Neste momento agrava-se. E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, é que podem esperar das gerações mais velhas e da comunidade nacional uma reação a esta crise que é diferente daquela que estivemos no passado. Porque na última crise pensámos que alguns tinham mais capacidade ou deveriam desembarassar-se por si próprios. E hoje, com as lições da crise passada e com a forma como vivemos coletivamente esta crise, eu acho que nós todos sabemos que a única resposta que podemos dar a uma crise com esta dimensão é se essa resposta for inclusiva, for para todas as gerações, dos mais velhos que estão entrenados em lares de idosos, aos mais novos que estão a entrar no mercado de trabalho, de todas as regiões e mesmo de toda a União Europeia, a resposta tem que ser para todos, sob pena de ninguém sair bem dela. E, portanto, eu queria terminar dizendo à Senhora Deputada e dizendo a todos os membros da sua geração que, de facto, este é um país bom, é um país que investiu muito na qualificação dos mais jovens, que sabe que são os mais jovens e as suas qualificações que nos vão permitir dar o salto de produtividade que todo o nosso país precisa. E, portanto, queria dar-lhe uma grande palavra de solidariedade a si e a todas as pessoas da sua geração, que acho que é uma palavra que podemos dar em nome de toda a comunidade nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos, assim, a audição regimental ao Sr. Ministro de Estado da Economia e de Transição Digital. Queria, naturalmente, agradecer ao Sr. Ministro os esclarecimentos que prestou ao Parlamento. Desejo ao Sr. Ministro, à Sra. Secretaria de Estado e aos Srs. Secretários de Estado bom trabalho e sucesso nas funções que estão, naturalmente, a desempenhar em nome de Portugal. Muito obrigado.